Cotações da pecuária de corte do país. Muitas dúvidas rondam o pecuarista ao decidir terminar os animais em confinamento. Quando e como investir? Qual é o momento ideal, caminho certo para confinar? São algumas das questões avaliadas. O assunto foi tema de um dia de campo neste sábado na Fazenda Sonho Real, município de Terenos, em Mato Grosso do Sul. Nós vamos saber como foi esse dia de campo. Na agenda de eventos, destaque para a etapa de Mato Grosso, da edição 2022, do De Olho nas Estrelas. Hoje e amanhã será um grande encontro de selecionadores de Nelore do Estado. A oferta de logo mais às 8 horas de Brasília, aqui no Canal do Boi, é de Matrizes Nelore PO, com um único reprodutor que você acabou de ver. Apenas um touro, apenas um reprodutor, que pertence à Fazenda Camparino, José Humberto Villela Martins, e as demais ofertas, todas de fêmeas Nelore PO, como essas que você já tem na sua tela. O leilão será realizado com organização do Terra Pecuária e da Ricardo Nicolau Leilões, logo após o programa Na Batida do Martelo. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 52 minutos no horário de Brasília. Você pode assistir ao Mais Pecuária também ao vivo no Facebook do Canal do Boi ou no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, o sba1.com. A gripe aviária já afeta 34 dos 50 países da Europa. E agora a França aponta mais de mil casos em criações comerciais de aves. Mais informações de São Paulo com Walter Puga Jr. E a França já registrou mais de mil casos de gripe aviária. O Ministério da Agricultura da França confirmou já no final de semana mais 173 casos de uma cepa altamente patogênica da gripe aviária, que aliás tem sido responsável por surtos da doença no país. Até o momento, 1.028 casos em plantéis comerciais de aves, outros 39 casos em animais selvagens e mais 19 casos em galinhas foram apontados pelo Ministério da Agricultura francês. A pasta não informou, no entanto, quais regiões foram atingidas pela gripe aviária. Segundo o Ministério da Agricultura da França, 34 países da Europa já são afetados com a cepa da gripe aviária, que já notificaram focos em perus, galinhas, prangos de corte. Agora, o primeiro caso na França, vale lembrar, foi detectado em 26 de novembro de 2021. Bom, o que fazer lá? Segundo as autoridades francesas, com medida de prevenção ao avanço do vírus, da gripe aviária, o abate de animais em locais contaminados é feito, a desinfecção da área também é feita, e o controle de circulação de outras aves de propriedades em zonas definidas como proteção e vigilância são implantados. Não há muito o que fazer, além do sistema de biossegurança já aplicado, já tradicional. Entre 2020 e 2021, casos de gripe aviária foram responsáveis por mais de 490 notificações em plantéis comerciais na França. Mais do que isso? Prejuízo. Geraram um abate de 3,5 milhões de aves, principalmente patos, na região sudoeste da França. O consumo de carne, fígado e ovos, assim como qualquer produto alimentar feito de aves, não apresenta risco para os humanos. No entanto, há muita preocupação das autoridades francesas com o avanço da gripe aviária no país. Aliás, casos já foram detectados nos Estados Unidos recentemente. Há uma preocupação com a gripe aviária nas Américas e o Brasil agiliza o aumento da vigilância, o cuidado com a biossegurança em trabalhos que a ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, tem incentivado junto aos avicultores de todo o país. Portanto, de olho na informação. O que ocorre lá fora é muito perigoso para o país. É preciso tomar muito cuidado. Walter Puga Jr., de São Paulo. Agora são quatro minutos para cinco. Vamos saber hoje, segunda-feira, qual é o touro do Genética BR que está em promoção com o leiloeiro Gabriel Borges. E o touro do dia de hoje traz o F-Sim Padrinho, meu amigo. Você com um padrinho desse, você não morre pagão. Porque, olha, linhagem IZ, linhagem Mundo Novo, o touro aí que trouxe aí uma destacada precocidade sexual. Ganhos também para a qualidade de carcaça da ANCP em 2018. E no somário PMGZ de 2018, um top 0,5%. Um filho do Remanso USP, filho do Quisco, em vaca Cachimbo da Mundo Novo. Deca 1, agora genômico com 19,37. Um touro aço extremamente superior. Lembrando, olha aí, F-Sim Padrinho é o lote número 629, que hoje, na ação touro do dia, ele está numa oferta extraordinária. No pacote de 200 dólares, de 15 reais, você vai pagar apenas 12. Então aproveita, é um touro superior. Touro do dia, vencendo a meia-noite de hoje. Intervalo comercial na sequência, informações sobre a alta no custo de produção de um hectare de milho. Até já! Música Com pasto verde, volume e melhor valor nutricional da forragem, é hora de encurtar o ciclo. Sair dos ganhos medianos e entrar para a liga dos multiplicadores de resultados. Utilize os suplementos minerais Matsuda com proteína e energia para o período das águas e conduza o seu rebanho ao desempenho máximo na pecuária de corte. Fale com o representante Matsuda mais perto de você ou acesse matsuda.com.br. De Olho na Fazenda apresenta Pecuária BR, fábrica de genética, super oferta de 100 novilhas PA, prenhas por inseminação de touros, genética aditiva e golias. De 25 a 31 de março. Mais informações acesse connectleilões.com.br. Acompanhe pela programação do Canal do Boi. Retransmissão, arroba play e conecte play. Vem aí o 24º Leilão Precoce Total. Dia 9 de abril, a partir das 11 horas da manhã, com transmissão do Canal do Boi. Se nosso convidado, inscreva seus lotes, acesse o site da Leilu Sul ou ligue nos telefones que estão em sua tela. Reserve suas filmagens, leilão virtual. Você não pode perder os grandes eventos da Pecuária Nacional. Se nosso convidado para os bons negócios, no 24º Leilão Precoce Total. Inscreva seu lote. Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu bastante nublado e chuvoso de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde são 3 horas e 59, quase 4 horas no horário local, uma hora a menos em relação ao horário oficial de Brasília. 5 horas de Brasília, 4 horas em Campo Grande. Bastante nublado, chove neste momento, começa uma chuva que deve ser bastante forte na capital de Mato Grosso do Sul. O dia amanheceu com sol, bem cedinho, já tinha bastante sol, mas agora o tempo virou. E a previsão é de chuva de 10 milímetros, temperatura que deve oscilar entre 22 e 31 graus. Bom, vamos falar de custos de produção. Que eles subiram, ninguém tem dúvida, mas um estudo da APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, indica uma explosão nos gastos para o plantio do milho no Estado. 150% de aumento em relação à temporada 2020-2021. Este é o tema do comentário do nosso companheiro Antônio Resch, que está aqui com a gente, fala de São Paulo. Vamos atualizar, aproveitar para atualizar o tempo na capital paulista. Boa tarde, Resch. Olá, Jorge. Olá, telespectadores. Muito boa tarde para vocês. Bem, é o seguinte, aqui nós estamos com 23 graus e há uma possibilidade de chuva, mas não está aquele calor sufocante, deu uma boa melhorada. Bem, com relação ao preço do milho, olha, tem que fazer conta, viu, porque nos últimos três anos, ou nas últimas três safras, segundo a APROSOJA Mato Grosso do Sul, para produzir um hectare de milho, ele começou a 3 mil e pouco de custo, o ano passado, na safra passada, foi para 6, e agora, segundo a mesma entidade, está R$ 8.220,00 para produzir apenas um hectare de milho. A APROSOJA tomou como base uma produtividade média por hectare de 78 sacas, um pouco mais do que isso, por hectare. Mesmo assim, as coisas, as contas ficaram muito justas. Então, é natural, é necessário que o produtor, não só do Mato Grosso do Sul, mas, porque o que afeta o custo aí, afeta o Brasil inteiro. Fertilizantes, insumos, sementes também são bem caras, não é apenas, quando a gente fala insumos, a gente está falando isso. As sementes hoje em dia, que são cheias de tecnologia, elas também têm um custo maior. Mesmo assim, com esse aperto, digamos assim, no custo, a APROSOJA diz que quem comprou os insumos em 2021, em setembro, vai ter praticamente, tem quase uma garantia, tirando o clima, uma garantia de 2002, corre o risco de ver suas contas bastante apertadas. Mesmo com essas vicissitudes, digamos assim, a estimativa da APROSOJA no Mato Grosso do Sul é para o plantio, agora, de 1 milhão e 900 mil hectares de milho, que é uma produtividade aí beirando os 80 quilos, e espera que o Estado colha na nova safra quase 10 milhões de toneladas de milho, 9 milhões e 340 mil toneladas. Então, a receita é óbvia, fazer conta e fazer tudo muito bem feitinho. Ô Jorge, você me dá mais um minuto? Eu acabei de gravar uma entrevista com o secretário executivo da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o senhor Francisco Maturo, e ele deu uma notícia que eu não queria perder a oportunidade de destacar aqui. O seguinte, foi feito aqui no Estado de São Paulo 100% da análise do CAR, Cadastro Ambiental Rural, e 100%, todas as propriedades do Estado, e 60% delas não tem nenhum tipo de passivo ambiental. Não queria perder a chance de dar essa excelente notícia para os seus telespectadores. Aqui, 23 grãos. Muito obrigado pelo espaço e até amanhã. Legal. Obrigado, Reste, pela notícia também. 60% de todas as propriedades rurais de São Paulo já regularizadas no Cadastro Ambiental Rural. Boa notícia, então, que o Reste passa para a gente. E muito obrigado, Reste. Até amanhã. Agora são 5 e 5, não, 5 e 4, 5 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Após mais de 10 anos, e após orçamentos superfaturados, atrás de orçamentos superfaturados, foi inaugurado hoje, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Aquário do Pantanal. Esse nome surgiu lá, 10 anos atrás, no projeto original, muito bonito, por sinal. E agora, com a roupagem entregue à população pelo governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, a obra muda de nome, Bioparque Pantanal. Ficou bonito, ficou bonito, vai atrair muito turista para o Estado. A obra é um grande desafio, portanto, como eu já mencionei. A repórter Kyle Rodrigues tem mais informações. Com aproximadamente 19 mil metros quadrados de área construída, o Bioparque Pantanal conta com 33 tanques, sendo 23 internos e 8 externos, além de um tanque de abastecimento e outro de descarte de efluentes, totalizando um volume de 5 milhões de litros de água nas dependências do Parque das Nações Indígenas. Foram gastos, na obra, 249 milhões. É um investimento que vai trazer para o cidadão sul-mato-grossense uma ressignificação também, muito orgulho, em relação ao nosso Pantanal sul-mato-grossense. Vai levar para os quatro cantos do mundo informação, conhecimento, atração, do ponto de vista de turismo também. Ele não é só um aquário, ele foi ressignificado como Bioparque, porque aqui tem um museu de história natural que está em evolução para ser completado. todo um trabalho de educação, de ciências, universidades aqui dentro, um centro de convenções para atração de congressos, de simpósios, da área técnica, uma grande biblioteca virtual. Muitas atrações serão destinadas no complexo. No primeiro momento, a obra será financiada pelo Estado. De acordo com o governo atual, a visitação será gratuita à população até o dia 31 de dezembro de 2022. Além de fortalecer o turismo de Mato Grosso do Sul, o Bioparque torna um centro de referência em pesquisas. Coloca o Campo Grande hoje no mapa nacional, mesmo com destino forte agora, já que tem atrativo âncora, e vai aumentar o fluxo de turistas já imediatamente, inclusive, porque é para Bonito, para Pantanal, vão querer vir aqui, vão querer conhecer. Há possibilidade de negócios, de eventos, público segmentado, técnico, científico, lazer. Estão muito felizes. A questão da preservação da fauna, flora, isso tudo está envolvido? Também. Por isso se chama Bioparque agora, é mais do que um aquário. Ou seja, a gente vai trabalhar na questão da conservação. A gente tem o bioma mais conservado do mundo, que é o Pantanal. Se vocês querem estudar esse bioma, para manter nesse equipamento a possibilidade de imersão, de estudo, de parceria com a universidade, vai ser muito amplo, vai ser muito dinâmico. Aqui nós estamos hoje, para vocês da imprensa, com 40% dos peixes que estarão disponíveis aqui, porque a gente vai levar seis meses de maturação nesses tanques, para ter 100%. Então nós vamos fazendo o repovoamento conforme o tanque está preparado, com a sua biodiversidade, com o estudo científico, os biólogos, os veterinários, o instituto que pesquisa. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Ficou muito bonito mesmo. Vale a pena conhecer, estudar, organizar excursões para pesquisar, para conhecer um pouco mais desse bioma bastante preservado, que agora é apresentado nesse bioparque. Um estudo do Instituto de Zootecnia de São Paulo mostra que carinho em vacas leiteiras favorece o aumento da produtividade, como conta Gustavo D'Angelo. O estudo realizado pelo Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura de São Paulo foi feito usando como base a raça girleiteiro, que é caracterizada pela boa produção de leite. Durante a pesquisa, os animais foram submetidos a experimentos com estimulação tátil, que tem como finalidade melhorar a eficiência do animal, facilitando o manejo, além de incluir o conceito de bem-estar nas propriedades rurais. Esse projeto foi realizado com novilhas da raça gir, sendo dois tratamentos, um que recebia o afago e o outro que não recebia o afago. Nós comparamos os resultados nesses dois grupos de animais. No que consistia o afago? Durante 15 dias, mais ou menos 30 a 40 dias antes do parto, durante 15 dias consecutivos, os animais recebiam o que a gente chama de estimulação tátil ou afago. De acordo com a pesquisadora responsável pelo estudo, a estimulação tátil, ou seja, o carinho feito pelo tratador nos animais, trouxe diversos benefícios, dentre eles, a melhoria no comportamento das vacas. No começo elas eram mais reativas, e depois, nos próximos dos 15 dias, elas estavam bem mais calmas, mais acostumadas. Nós observamos também a facilidade dos ordenhadores de implementarem a ordem logo após o pós-parto dessas primíparas, que é um período muito crítico, principalmente para o zebuíno leiteiro. O que nós observamos também? Diminuição do número de acidentes, facilidade maior no manejo diário da ordenha. O aumento de produção para as vacas que receberam o tratamento de estimulação tátil foi de até 2 kg de leite dia, de acordo com a pesquisadora. Um resultado ainda mais interessante foi em relação à retenção de leite. Então não é que a produção de leite da vaca aumentou. Aquele leite que é retido diminuiu, que a gente chama de leite residual. Diminuiu em mais ou menos 1,5 kg a 2 kg por animal, por ordenha. Também foram mensurados os níveis de dois hormônios, o cortisol, que é ligado ao estresse, e a ocitocina, relacionada à ejeção do leite. O que nós observamos? Nas vacas que receberam o afago, houve diminuição desse cortisol e aumento da ocitocina, o que explica uma maior ejeção de leite. Nas vacas que não receberam, o nível de cortisol foi maior e o nível de ocitocina foi menor. Então, esses resultados são muito interessantes. Nós deveríamos repetir esse manejo, esse experimento, talvez com um número maior de animais e durante a lactação inteira, porque nós só realizamos durante os primeiros 60 dias de lactação. Mas os resultados são muito interessantes e eles indicam para nós melhoria do bem-estar e da ejeção do leite, né? Dos animais que receberam a estimulação tátil. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. 5 horas e 12 minutos. Conheça agora o touro Belmonte, no quadro Cemex, destaca. Se inscreva no canal. Agenda de eventos. Hoje à noite e amanhã, sempre às 8 horas de Brasília, você tem aqui no canal do Boi a etapa de Mato Grosso da edição 2022 do De Olho nas Estrelas. Hoje, oferta de fêmeas Nelore, apenas um reprodutor, mas o grosso das ofertas, fêmeas da raça Nelore PO. Amanhã, reprodutores Nelore PO também. Um grande encontro de selecionadores do Nelore de Mato Grosso. Realização do Terra Pecuária e da Ricardo Nicolau Leilões. Você vai acompanhar agora o convite de um desses selecionadores, o Olímpio Risso de Brito, da Agropecuária Cangaiã. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de ter sido convidado para fazer parte desse evento, porque nos honra bastante, até porque os promotores são criadores bastante conceituados, reconhecidos no Brasil e em todo o nosso país. Então, meu muito obrigado já nesse sentido. A gente procurou apartar o que nós temos de melhor e que se enquadre dentro daquilo que foi pré-estabelecido em termos de peso, qualidade e morfológica. E a gente vem ainda com um diferencial, eu acredito nisso. Avaliação de carcaça muito boa. A gente fez isso aí com o pessoal da DGT Brasil, animais vêm muito fortes, de AOL, EGS, Marmoreia. A intenção nossa é fazer com que a Cangaiã, quando não se equiparar aos promotores, está bastante próximo deles em termos de qualidade. Fica aqui o convite a vocês que puderam nos acompanhar dia 28 e 29 de março, os Estrelas do Mato Grosso, que será passado e será feito pela Ricardo Nicolau Leilões. E daqui a pouco a equipe da Ricardo Nicolau Leilões traz mais imagens e informações dessa rodada dupla de Olho nas Estrelas. Hoje fêmeas, amanhã reprodutores. E depois do intervalo comercial, você vai ver uma reportagem sobre um dia de campo em que o confinamento de bovinos foi o grande destaque neste final de semana. Até já! É um ator vitrioso que eu gosto muito. Pela vista, para mim, é uma central excepcional por causa da altitude que ela tem e toda a infraestrutura que foi construída durante todos esses anos. Pela vista, temos uma equipe especial. Nós temos pelo menos seis feitonários para cuidar dos nossos animais. Quando você ouve falar de precoce, você bate o olho e vê numa torama igual a essa aqui, jovem ainda, toda a capacidade que essa característica tem de devolver investimentos. É exatamente isso que você tem nesta 24ª edição do leilão Precoce Total. Um dos leilões mais tradicionais e mais importantes da pecuária do Brasil. Mais de 3 mil animais já estão confirmados para este evento que vai acontecer no dia 9 de abril, a partir de 11 da manhã, o tradicional sábado do Precoce Total. Você já pode inscrever os seus lotes, ligue para a equipe da Lelo Sul, agende a filmagem dos seus lotes, qualquer que seja a categoria, desde que cumpra esta etiqueta da Precocidade, que é uma marca registrada aqui da região de Bataguaçu. E é um dia de muita festa para quem produz, para quem fornece, mas principalmente para quem investe. Precoce Total, 24 anos. 9 de abril, sábado, 11 da manhã, com a Lelo Sul e o Canal do Boi. Não perde, não! 5 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Voltamos com imagens ao vivo do céu de Curitiba, no Paraná. Você está vendo um misto aí nessa imagem? Tem céu azul e tem nuvens carregadas, começando a ocupar o espaço aéreo dessa área central de Curitiba. Previsão era de sol, mas por essas nuvens podemos ver que a chuva, e a meteorologia estima em 2 milímetros, a chuva para a capital do Paraná. Muitas dúvidas sobre quando confinar os animais, quando fechar os animais no coxo, que tipo de ração que eu vou dar, vale a pena investir nessa modalidade de engorda e terminação dos animais, enfim. Quem pretende confinar os seus bovinos antes de entregar para o frigorífico, tem uma série de dúvidas, que foram sanadas no dia de campo, no último sábado, em Terenos, Mato Grosso do Sul, um grande empreendimento do frigorífico Marfrig, MFG Agropecuária, e da Agropecuária Jacarezinho, realizaram, as duas, que fazem parte do mesmo grupo, que realizaram esse dia de campo. O repórter Vinícius Souza acompanhou tudo e vai trazer para a gente um pouquinho desse sábado. A pecuária no Brasil caminha a passos largos para a evolução, mas ainda no meio do caminho encontra alguns problemas, como, por exemplo, a alta dos insumos e a falta de espaço, já que a agricultura tem pressionado o setor. É justamente aí que muitos pecuaristas resolvem investir no confinamento. Mas para ter esse investimento, é necessário se planejar, conhecer bem o sistema de confinamento e ainda ter uma nutrição que garanta qualidade. A nossa expectativa este ano, na pior das hipóteses, é que a quantidade de cabeças confinadas seja a mesma, mas, segundo o nosso levantamento, a quantidade de bovinos confinados só tem crescido no Brasil e isso é uma tendência. Entre os fatores que atingem economicamente o agronegócio brasileiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia se destaca, trazendo reflexo direto na pecuária do país, dificultando a produtividade. A gente já vinha com um problema de aumento de custos em função da pandemia e da crise econômica dela de vinda, com a guerra as coisas pioraram, porque houve uma contaminação geral, os preços, além de caros, eles ficaram mais caros e a expectativa é que somente grandes confinamentos de grande porte consigam uma economia de escala. Então vamos dizer assim, com relação à quantidade de bovinos confinados, a quantidade de boiadas, ela deve continuar crescente, mas a quantidade de confinamento deve diminuir e deve privilegiar os confinamentos de grande porte. Mas a pergunta é, quando o confinamento se torna uma alternativa viável para o pecuarista? Wagner Lopes, gerente de confinamento da EMFG, tem a resposta. Olhando no retrovisor, a gente vê aí nos últimos anos o estreitamento de área de pecuária, isso sendo migrado para a agricultura. Então assim, o confinamento cada vez mais ele vira uma alternativa para o produtor, para que ele, dentro do seu ciclo de pecuária, entre cria, recria e terminação, o confinamento seja o terço final. A gente vai conseguir aumentar a lucratividade desse período, na fase de terminação com o confinamento. Então a gente vê que essa ferramenta, cada vez mais usada, ela aumenta o giro da fazenda, ela proporciona aumentar rebanhos, e ela proporciona fluxo de caixa. Então o confinamento é uma peça fundamental, é uma chave para que, cada vez mais, ele aumente a lucratividade do seu negócio. Levando em conta a pressão da agricultura na pecuária, o preço do dólar e a demanda mundial por proteína, confinar se torna, em muitos casos, a saída para garantir a produção de carne. A demanda é conhecida por todos, com o aumento da população mundial, e caminhando lá para 9 bilhões de pessoas no futuro próximo, a demanda com certeza é crescente, e aí estão as grandes oportunidades da pecuária do Brasil. Com certeza, oportunidades mundiais, oportunidade mundial de abastecer essa demanda, chama-se Brasil. Onde ainda tem muita terra, muita oportunidade, muita informação chegando para aumentar a produtividade por metro quadrado, mesmo no campo, mesmo em confinamento, e com isso a gente atender com qualidade. Mas não é só confinar, o melhoramento genético precisa ser trabalhado para garantir bons resultados. Fazer uma pecuária de ciclo curto, com crescimento e qualidade constante no intervalo curto de tempo. Então, o que a gente traz é uma... na hora do final, no terço final, que é a engorda, o caso da engorda confinada, a gente traz um animal que tem precocidade de ganho e precocidade de acabamento. Não é só a precocidade sexual, que é o negócio das fêmeas, as fêmeas parirem mais cedo, emprenharem mais cedo, mas sim dos machos que estão em confinamento para terminar mais cedo. Direto de Terenos, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. É bastante concorrido esse dia de campo. No último sábado, mais de 300 pessoas, 350 pessoas, lotaram o galpão da MFG no município para receber essas informações. João Pedro Coutidias está aqui comigo. João, a sua avaliação sobre essa modalidade de engorda num ano, num período em que o custo da ração, baseado no milho, farelo de soja, está lá em cima. O que você acha? Doutor, o confinamento veio para ficar, porque muita gente depende desse confinamento também. Você tem que diminuir o seu estoque de gado na época da seca. Você precisa, às vezes, por questão de fluxo de caixa, você agilizar, antecipar esses pagamentos. Alguns momentos, os prêmios que se pagam para um animal bem acabado e precoce, 20, 15, 20 reais por arroba, e mais as vantagens fiscais que tem aqui no estado, o programa novilho precoce e outros, acaba melhorando. Agora fica apertado. Você pegar um animal, comprar um boi magro com 14 arroba e botar mais 4, 5 arroba em cima dele, com os custos que estão hoje do milho e do foralho de soja, a margem fica apertada. Quanto vai custar uma diária dessa? 20, 22 reais. Então, em um mês, nós vamos ter uma despesa de 600, 700, 650 reais por animal. Então, essa é a grande dificuldade. Hoje, você tem que se preocupar em ter animais bons, em termos de capacidade de conversão, animais que foram bem gerados, bem nascidos, bem, durante todo o período de alimentação, e, posteriormente, na recria, para que eles tenham potencial para dar uma taxa de conversão boa e conseguir colocar um quilo e 600, um quilo e 700 cabeça a dia. Tem que aproveitar todas as fases, né? Eu me lembrei agora do boi 7, 7, 7, que, às vezes, vira o boi 8, 8, 8, ou seja, ganha 8 arrobas na fase de cria, ou 7 arrobas na fase de cria, mais 7 na recria, e 7 até a terminação, de forma que o animal seja abatido no mínimo com 18, 20 arrobas é numa idade bastante precoce. Então, tem que aproveitar bastante as etapas, né? Você não pode falhar em nenhum momento, porque você tem, se você olhar a bolsa hoje, qual é o preço para outubro? Começa a aparecer, deu uma certa queda. Junho se fala em 325. Se houver um certo temor no futuro, você tem menor alojamento. E acontece que aconteceu ano passado, quando aconteceu aquele problema da suspensão pela China, o pessoal parou de colocar animais para terminar. Deu uma puxada de freio no negócio. Quando chegou o retorno dos chineses, não tinha animais em volume suficiente para atender a demanda. Então, hoje é a mesma coisa. Nós estamos chegando agora, esse ano vai ser um ano de maior abate de fêmeas, vai voltar a um patamar de, sei lá, próximo a 38, 40% de fêmeas. Por quê? Porque você tem dois anos de retenção e normalmente o pessoal não tem suporte para ir aumentando indefinidamente o seu rebanho. Nem sempre o pessoal investiu em pastagem e outras coisas a mais. Então, vai ter um aumento de oferta. A grande questão é essa, como é que se comporta o câmbio no segundo semestre e também qual é o comportamento do mercado externo. Você tinha uma expectativa boa em relação à Rússia de 200 mil toneladas. Ajudaria bastante, 200 mil toneladas. Mas com essa questão da guerra... Mudou um pouco. Pode ter mudado, a gente não sabe. Mas aparentemente eu creio que pouca coisa andou, porque você tem dificuldade para navios, dificuldade para isso, questões financeiras até do pagamento, de emissão de títulos, como é que isso vai fazer a ACC, se os bancos estão... A maior parte do receio financeiro está isolando a Rússia. Então, é complicado. A expectativa realmente é o chinês. O chinês também está preocupado com o quê? Está preocupado com a questão, o aumento que houve na produção de carne suína. Acho que eu acho que é o outro tema que a gente vai conversar hoje. É, vamos aproveitar então. A informação é a seguinte. Criadores de suíno da China hoje estão encontrando uma dificuldade muito grande para ter lucro, para fazer a margem ser convidativa. Os produtores de lá que até o início da peste suína africana dois, dois anos e meio atrás, tinham uma criação solta, uma criação com alimentação sem muito planejamento, passaram por causa da necessidade de recuperar o seu rebanho perdido, mais de 40% perdido em função da doença, tiveram que acelerar, intensificar a produção. Isso custa caro. A tecnologia existe, o insumo existe, só que custa caro. E isso acaba diminuindo as margens do produtor de suínos. E aí, João Pedro, o que eles vão fazer? Exatamente, a questão do Brasil. Ou seja, vamos pegar a moeda deles lá, que custa 12, vende por 12 yuan o quilo vivo, e custa para eles 17. Ou seja, eles estão com prejuízo de 5, 30%, mais ou menos, em cima do que eles faturam. E eles, além disso, eles investiram muito em instalações, porque eles tiveram que de uma hora para a outra fazer um processo quase que industrial. Você vê prédios que foram construídos para alojar suínos. Na suinocultura, é fácil você aumentar a produção. Segura uma boa leitora, no segundo ano ela produz duas da entregada, cada uma com 15, 16, mas são 30 animais por animal alojar, por fêmea, por fêmea reprodutora. E o que aconteceu? Eles estavam com uma produção de 38, 37 milhões de toneladas, estão chegando perto de 50 milhões. Então, hoje, a carne suína no mercado vale a metade do que valia dois anos atrás. Dois anos atrás era um baita negócio, atraiu muita gente para o setor da suinocultura industrial. E aí, eles precisam de quê? Igual o Brasil, milho e farinha de soja. A China tem uma produção de milho significativa, mas ela tem que manter um preço maior que o mercado internacional, porque as propriedades são muito pequenas, quatro, duas hectares, três hectares. E se eles pagarem um preço no mercado mundial, o cara não tem renda. Elas têm que pagar um preço melhor. Não sei se o governo vai assumir se há diferença ou não, mas o farelo de soja, não. Eles dependem da importação. A China importa quase 100 milhões de toneladas de soja de grão por ano para produzir o quê? Produzir óleo para consumo humano e farelo para alimentação animal. mas ali esse farelo é para suína, é para lugar de leite, é para peixe, é para aves, para todo mundo. Então, é uma disputa e o preço para eles também subiu muito lá. Então, eles estão em uma encruzilhada. Quando está muito ruim o negócio e o cara está perdendo dinheiro na entrega do animal, o que ele faz? Ele começa a vender as matrizes, a bater as matrizes, porque não vai enxertar essa matriz para ficar mais três meses, três semanas e três dias em gestação para depois, ele vai pegar e mandar para o abate. Manda para o abate, o que acontece? Aumenta a oferta de carne. O que acontece com aumenta de oferta de carne? Cai o preço. Então, é o mesmo dilema dos brasileiros. Mesma situação. É, falar em brasileiros, vamos lembrar que o João Pedro e eu ouvimos na sexta-feira o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, o Losivânio. Losivânio, que é um produtor, claro, o presidente, eles estão articulando e mantendo para amanhã, terça-feira, um protesto na região de Braço do Norte, fica no sudeste de Santa Catarina, para baixo da capital Florianópolis, para mostrar ao Brasil, não só a Santa Catarina, mas ao Brasil inteiro que não dá mais, não dá para continuar na atividade, tem gente e impactou muito o João Pedro o que ele disse. você não pode deixar de alimentar os seus animais, você pode deixar de levar comida para a sua casa, mas deixar de alimentar os seus animais você não pode, porque senão você corre o risco de ser preso por maus tratos aos animais, mas às vezes falta na sua própria casa. Então, é uma situação muito dramática o que nos contou aqui na sexta-feira, João Pedro. Ele foi muito feliz em comentar tudo isso, ele mostrou a realidade, e isso nós vemos há tempo falando a respeito disso aqui, quando a gente analisa a questão da suinocultura, porque estava entrando num brete, hoje fala-se que no Brasil teria um excesso de 300 mil toneladas de produção, se for no mercado hoje, você compra presunto a 20 e poucos reais o quilo, filé de suína a menos de 20 reais, por quê? Porque houve um aumento de oferta, o mercado interno não é capaz de absorver e o grande cliente que era o chinês recuaram, porque eles também estão enfrentando o mesmo dilema na China, ou seja, eles aumentaram a produção, o preço caiu e os seus suinocultores chineses estão no prejuízo, a exemplo dos brasileiros. 300 reais, no mínimo, por animal abatido, por animal, que o produtor independente, esse é o que tem sofrido mais, o independente. E é uma pena, porque é um número significativo de produtores, e eles investiram muito em função de dois anos bons, em 2019, o segundo semestre começou a melhorar o preço, foi muito bom em 2020 e em 2021 até o primeiro semestre foi razoável, agora não, agora caiu a exportação, diminuiu o valor, o próprio câmbio também está caindo, o câmbio chegou a 5,70, hoje estamos falando de um câmbio abaixo de 5 reais, tudo isso acaba complicando a vida do suinocultor. Em meio a tudo isso tem pelo menos uma informação importante que a gente colheu no último sábado nesse dia de campo com o Alcides Torres, que é o analista e diretor da Scott Consultoria, o seguinte, os chineses estão recuperando o seu rebanho, como nós já vimos nessa tecnologia, na intensificação da produção, porém, ainda faltam 10 milhões de toneladas para eles chegarem até a recuperação total, 10 milhões de toneladas. O que significa, segundo a avaliação do Alcides Torres, é que os chineses seguirão importando carne suína e carne bovina também. Carne bovina é muito difícil de ampliar a produção. O que tem de carne bovina normalmente é descarte de vaca leiteira. Eles investiram muito na produção de leite para chegar quase na autossuficiência de leite e derivados lá na China. Mas no caso da suinocultura é fácil você aumentar a produção desde que tenha um milho e farelo de sódio. Esse que é o problema. Então o mercado trabalhava com a hipótese da China ir no mercado e comprar 30, 40 milhões de toneladas de milho. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque eles vão reduzir a produção deles lá e vai muita fêmea para o abate. Agora, e a China por questão estratégica também, eu acho que elas não vão. Sempre vão deixar uma margem de 10, 15% do consumo deles para buscar no mercado externo em função de risco que porventura no futuro possa ocorrer de outros surtos tipo essa peça suína africana e põe em xeque o fornecimento de carne que é a principal carne consumida para os chineses que é a carne suína. Então eu acho que por uma questão estratégica deles de segurança alimentar eles vão sempre manter porque se eles forem para o mercado para buscar todos os anos um ano um milhão daqui do outro ano 500 mil eles não vão ter fornecedor. João Pedro Couto Dias obrigado João até amanhã. Bom trabalho. Intervalo comercial eu vou passar de bloco já anunciando a nossa próxima atração com imagens relacionadas a essa atração. É hoje e amanhã teremos a etapa de Mato Grosso da edição 2022 do De Olho nas Estrelas um grande encontro de selecionadores de Nelore do Mato Grosso que hoje ofertam fêmeas Nelore PO você está vendo algumas aí fêmeas Nelore PO oferta de hoje à noite apenas um reprodutor um único reprodutor que deve ser esse aí que você vê agora da fazenda Camparino Zé Humberto de Lela Martins está no cardápio de hoje mas só fêmeas hoje e amanhã a vez dos reprodutores Nelore PO também de selecionadores do Estado daqui a pouco direto de Sinop Ricardo Nicolau Leilões mais imagens e informações do leilão de hoje à noite até já De Olho na Fazenda apresenta Pecuária BR fábrica de genética super oferta de 100 novilhas PA prenhas por inseminação de touros genética aditiva e golias de 25 a 31 de março mais informações acesse conecteleilões ponto com ponto BR acompanhe pela programação do canal do Boi retransmissão arroba play e conecte play comercialize seus animais com a Ricardo Nicolau Leilões eventos toda semana trabalho sério e comprometido com você agora se quer fortalecer sua marca e ter exclusividade a Ricardo Nicolau tem o leilão certo informações 6635320077 Ricardo Nicolau Leilões unindo as partes de maneira justa e que a 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 E você, produtor de leite, quer aumentar ainda mais a lucratividade do seu rebanho? Adquira já o Mega Combo Ruminar e ganhe na hora um boné exclusivo! E participe do super sorteio de 10 mil reais em produtos! A solução definitiva no combate às doenças, controle dos parasitas e aumento da produção leiteira no seu rebanho! Você investe 50 centavos por vacadia e garante um aumento de até 3 litros de leite! E ainda pague em 10 vezes sem juros com frete grátis! Mega Combo Ruminar, o campeão da lucratividade! Meus amigos do SBA e do canal do Boi, tenho um convite especial pra vocês! Meu nome é Leonardo Maia, gerente de produto leite europeu da CRV Brasil E no dia 30 do 3, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, nós teremos o programa Top Leite Europeu! Super lançamento do catálogo Leite Europeu 2022! Além disso, nós teremos também o que todo mundo gosta, que é falar sobre touros! Amuse, Army Orbe, Fisherman, Ridge, Vineyard, Lewis Pee, Sully, Freestyle, todos esses touros! O top do leite europeu, com condições imperdíveis pra vocês! Mas é só 24 horas de condição, das 5 da tarde do dia 30, às 5 da tarde do dia 31! Então não percam, eu espero vocês! Dia 30 do 3, às 5 da tarde! O canal do Boi transmite hoje à noite a etapa de Mato Grosso, da segunda edição, a edição 2022, do De Olho nas Estrelas! Hoje e amanhã será um grande encontro de selecionadores de Nelore do Estado! A oferta de logo mais é de Matrizes Nelore, com apenas um único reprodutor, Nelore, que será ofertado pela Fazenda Camparino, José Humberto Vilela Martins! Você vê agora as informações e as imagens com o Adriano Idival Filho, direto da Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop! Adrianinho, muito boa noite! Boa tarde, né? Não chegamos ainda à noite! Muito boa tarde para você, menos ainda, né? Uma hora de diferença! Quais são as atrações de hoje à noite? Boa tarde para você, Zaidan! Boa tarde para quem nos acompanha, para quem nos assiste agora dentro do Mais Pecuária! Rapaz, a gente está dizendo, né? Costuma dizer que hoje os melhores criatórios, não só do Mato Grosso, mais do Brasil inteiro vão estar participando deste evento, como você bem salientou, a Camparino, Jacamin e Nelore Cometa vão estar ofertando fêmeas de altíssimo padrão hoje à noite pelo Canal do Boi! Amanhã nós teremos a oferta dos machos! Para a gente bater um papo, para a gente conversar hoje, nosso escritório está muito movimentado, cheio de gente boa! É com muita satisfação, com muita alegria que eu recebo aqui o Adalto Franco, ele que é do Nelore Cometa, gerente da pecuária lá, e vai trazer para a gente mais informações a respeito deste gadão que o Nelore Cometa vem trazendo, vem prestigiando neste evento! Adalto, boa tarde, seja bem-vindo! Como é que você está? Tudo certo? Boa tarde, boa tarde a todos! Estamos tudo certo, surpreso, surpresa positiva do que nós estamos vendo aqui em Sinop! Vocês estão de parabéns com a equipe de vocês, com o recinto! E aí aperta um pouco mais nós, temos que trazer uns bons animais também para a gente trazer e mostrar aqui, e mostrar para o Brasil todo! Então a gente fica com uma satisfação muito grande de estar participando, nós três somos patrocinadores do... Terra Pecuária! Terra Pecuária, vamos fazer o leilão de olho nas estrelas, semana passada nós estávamos participando lá em Campo Grande, o nacional, agora nós estamos aqui hoje e amanhã participando do... Hoje é a etapa de fêmeas, amanhã de macho! Bacana! Nós temos até o lote 10, deixa eu pedir para o canal para trazer para nós, porque o lote 10 ele parece assim, a cereja do bolo, sabe? Parece que ele foi pinçado lá dentro do plantel da Cometa, uma fêmea excepcional, você vai vendo ela daqui a pouquinho, uma filha do F-22, em vaca renhuspe, ela é uma matriz DECA-1 dentro do PMGZ e realmente chama muito a nossa atenção pela qualidade que a Cometa vem trazendo lá, o Adalto, conta para a gente dela. É um acasalamento, deu muito certo lá no grupo Cometa, F-22 com USP. Então essa bezerra, essa novilha, que é uma bezerra ainda, né, muito jovem, ela já deixa na fazenda várias prenheses, a mãe dela deixa também, então quando a gente chega no nível desse leilão, você tem que ter uma responsabilidade de trazer animais que você compraria também. Então hoje nós estamos ofertando para o mercado um animal que faz falta para nós, mas dentro desse padrão nosso de negociar do Nelore Cometa, de sempre estar mostrando e vendendo o melhor também, então nós estamos trazendo essa novilha que vai, quem adquirir essa novilha vai ter muito prazer em ver a produção dela, porque já vem de matrizes nossas doadoras. Ô Adalto, conta para mim um negócio, uma fêmea dessa aí, por exemplo, ela serve tanto para quem vai iniciar no plantel de PO, como para quem já está inserido, colocar essa genética no rebanho é satisfação garantida? Sem dúvida, sem dúvida. Quando nós iniciamos lá há 25 anos atrás, não existia esse negócio de um vender para o outro os melhores animais. Ou ainda mais fêmea? Não, fêmea não se vendia, quando vendia era um, estava liquidando um plantelzinho e tudo. Hoje mudou muito, eu chego em qualquer plantel e negocio e compro a melhor vaca dele e já sai fazendo FIV. Esse animal mostra a evolução do Nelore, onde nós precisamos chegar e a prenhês, na primeira inseminação, muitos filhos de FIV, prenhês lá na fazenda, vai nascer os filhos dela. Ela era um animal jovem ainda, você vê que não tem 20 meses e está com essa carcaça, essa beleza racial e muito óssea, dá muito óssea. Uma coisa que eu estou percebendo agora, Adalto, eu não fui na fazenda, não fui lá no Nelore Cometa, ainda não tive essa oportunidade, mas pelo andado, pelo jeitão que ela está andando, a gente já percebe que é um animal tranquilo. Vocês selecionam isso lá também do Nelore Cometa? Temperamento? Já deixo aqui o convite então para nos visitar. Com certeza. Está aberto as porteiras para receber. É uma coisa que a gente preconiza muito, é a docilidade. Eu crio um negócio dentro do nosso negócio. Se é animal que fechou, avalia animal por animal. Bateu na cerca, ficou estressado, não serve. Eu não posso vender um animal que chega na fazenda das pessoas, ele sai pulando cerca, fazendo coisas que... Arruaça. É uma arruaça lá. Então nós temos que ter animal dócil, fértil e uma vaca leiteira que vai amamentar bem seu filho a pasto. Você falou de vaca leiteira, eu quero saber o seguinte, o que é que uma fêmea tem que ter, qual é a chancela que ela tem que ter para ser uma fêmea, para receber o carimbo do Nelore Cometa? Sem dúvida, ela tem que vir de uma família de animal que emprenha, dá leite e se mostra bem entre os lotes. Dentro do grupo contemporâneo, ela sempre se destaca como um animal que está bem, está com escorre, muito bom. Então se você começa a separar esses animais desse padrão, nesse estilo, você tem sempre um animal de ponta para multiplicar dentro do seu rebanho. Sem dúvida, e ela prenha, ela está prenha lá do rei Hermoso, previsão de parto para setembro de 2022. Parece-me, parece-me que é novilha que pare touro. Já pare touro? Sem dúvida, sem dúvida. Ou vai parir um touro, ou vai parir uma matriz, que vai ficar na fazenda, possível, a genética dessa novilha vai ser outra doadora. Então é uma pessoa que comprar, nossos clientes, que comprar um animal desse aí, com certeza ele está tendo um animal na fazenda dele, na propriedade dele, para multiplicar e continuar um plantel de qualidade. Adalto, eu quero que você conta para mim agora o seguinte, para quem está acompanhando a gente de casa, para ter um pouco da dimensão deste evento, porque assim, nós temos aí, Jacamin, Camparino e Neloro Cometa. A gente está falando dos melhores criatórios do Mato Grosso e do Brasil. Para vocês selecionarem fêmeas para participar deste evento, vocês selecionaram o que? A cabeceira, o creme de la creme, quem vai acompanhar o leilão de hoje? Pode ter a certeza de que ele vai ter os melhores animais à disposição? Com certeza, para entrar num jogo desse, não pode entrar amador, né? Não entra de qualquer jeito. O nosso técnico está aí, o Zé Humberto, né? O Zezão, né? Vem seguido do sobrinho, que é o Marcos. Um criador por excelência. O Marcos, vocês vão ver falar do Marcos, muito, muito mesmo, porque é um criador por excelência, é um cara que o que ele está fazendo no Neloro hoje é a ser seguido. É um exemplo de criador. Então, nós não podemos também entrar nesse time e entrar na reserva. Como se diz o Zé Humberto, chegar tocando o tropa aqui. Então, nós escolhemos nas nossas doadoras, tiramos cinco novilhas e a assessoria escolheu essa novilha. Acredito eu que está no time de ponta. Dá uma olhada nesse animal andando, dorso lombo, característica racial, cobertura, umbigo corrigido, garupa plana, cabeça bonita. Então, é o seguinte, é um animal funcional. Animal funcional, um animal de produção. Nós não estamos falando de gado de pista, é um animal de produção. Você sabe o que eu percebi? Você falou disso aí. Essa fêmea, ela está com 500 quilos, 504 quilos. Mas como é que é um gado honesto? Ela está musculada, ela não tem excesso. É um gado que está muito enxuto. Esse gado, ela recebe um tratamento com a novilha precoce hoje. Você não emprenha ela com, sem tratar, sem cuidar. Só que nós não temos baia na fazenda. Nós temos, vai para o pasto, num lote aproximadamente de 200 novilhas, que fica os lotes mais ou menos desse tamanho. É por meses de nascimento. Você separa os dois primeiros meses, o segundo, e assim a gente faz os lotes lá contemporâneos. E vai induzindo, vai fazendo as inseminações e tirando as doadoras para a gente ficar coletando. Essas bezerras foram coletadas aos 12, 13 meses. E já tem muitas preenhas na fazenda. Então, para chegar nesse nível e tudo, você tem que estar pinçando animais, procurando os melhores, família dentro do seu rebanho. O intra-rebanho da Senovilha é muito bom. Sem sombra de dúvida, pessoal. É isso aí, uma extra de uma qualidade que a gente vai acompanhando no leilão de hoje à noite, com transmissão do Canal do Boi. Está aí o lote 10, lá por conta do Nelório Cometa ou Adalto. Eu vou agradecer demais a sua participação aqui e até o leilão. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do Nelório Cometa. E até a noite. Nós vamos estar aí para o leilão, disponibilizando esses animais. E vamos contar com a audiência de todos do Brasil. Muito obrigado. Valeu, valeu. Muito obrigado. Adalto já traz para nós lá o lote 1, porque o lote 1, ele é uma cereja. O lote 1 é uma cereja do bolo, que vem por conta lá da Camparino, que vem ofertando muita qualidade mesmo. Um touro excepcional. Valeu, Adalto, meu. Muito obrigado. Cairo, eu vou fazer o seguinte, Cairo. Eu vou pedir para você também dar um giro. Dar um giro com essa câmera aí na Ricardo Nicolau, para o povo ver que nós estamos organizando, não é não, Ricardo? Dá um giro. Dá um giro. A mulherada agora já penteou o cabelo. A turma já passa um creme, um gel. Já fica... Vamos aprumar todo mundo que o Cairo vai dar um giro. O Cairo vai dar um giro. Olha lá, ó. Aí, seu Kiko, ó. Olha lá, seu Kiko penteando o cabelo lá também, ó. Isso aí, ó. Está tudo arrumado, está tudo organizado. Rapaz do céu. Daqui a pouquinho, o chão vai tremer aqui na Ricardo Nicolau. Muita qualidade. Os melhores criatórios do Brasil. Os melhores... Até a dona Emiliana apareceu lá também, ó. Os melhores criatórios do Brasil estarão participando deste evento hoje à noite com transmissão do Canal do Boi. Já traz para mim o lote 1 lá. E você que está me acompanhando, está me assistindo, bota reparo neste todo. É lá do seu Zé Humberto, rapaz. Ali não brinca em serviço, não. Você está pensando o quê? Olha aí, ó. Esse reprodutor, nós vamos comercializar 50% dele. Você vai ter a honra. Você vai ter a honra de ser parceiro, de ser sócio do seu Zé Humberto de Lela. É, rapaz. Você está pensando o quê? Não é brinquedo, não. Então, esse reprodutor é um filho do Carandá, em Vaca Armador. Ele é DECA 1 na ABCZ. Ele é top 0,1 dentro da Embrapa. Ele é top 0,1% da NCP. Quando a gente fala top 0,1%, você sabe o que significa, meu amigo Caio? Significa que a cada mil touros, nós temos... O Ricardo, nós temos um igual a ele. A cada mil touros, nós temos um igual a ele. Então, o Autorama vem realmente excepcional. Um show, touro de central, touro jovem já contratado, esse aí também. Nós temos lá agora, deixa eu mostrar para a turma que está me assistindo, o lote 6. Deixa eu mostrar o lote 6. O lote 6 lá por conta da Jacamin também. O lote 6 é um filho do Eclipse, em Vaca Bacana. 10 minutos, é o tempo que eu tenho. O Ricardo fala mais com o Homem da Cobra também, já está aqui, né, Ricardo? Ó, o lote 6 vem chegando lá e é com ele que eu já dou as minhas boas-vindas, já converso com o Ricardo aqui. Ô, Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que está o coração, Ricardo? Boa tarde, Adriano Filho. Coração acelerado a mil, ansioso para começar essa oferta maravilhosa, né, Adriano? Com certeza, a realização de um sonho. Tantos promotores desse padrão, com essa qualidade, pessoas que a gente admira, que a gente respeita, né? E essas pessoas estando ao nosso lado aqui, ofertando o que tem de melhor em cada plantel, realmente é muita satisfação, uma honra para a gente, da Ricardo Nicolau Leilões, poder vender os animais dessas pessoas e uma honra maior ainda poder recebê-los aqui em Sinop, aqui nas nossas instalações. Realmente um dia para ficar marcado hoje e amanhã, né, Adriano? Hoje, oferta de fêmeas de muita qualidade, muitas doadoras e também fêmeas de produção, além de um touro de central hoje da Fazenda Camparino. E amanhã, reprodutores, né, Adriano? É, rapaz, eu vou te falar um negócio, o treino não para a hora nenhuma, nós estamos embalados, nós temos lá também o lote 11, deixa eu mostrar o lote 11? Porque além desses três grandes criatórios, nós também teremos, Ricardo, as figurinhas carimbadas nossas aqui que vão estar participando, né? O lote 11 vem por conta da agropecuária Jarinã, que vem evoluindo cada vez mais, inclusive com o seu gado já participando deste evento. E eu quero falar com você o seguinte, Ricardo, ela é mocha. Para um leilão desse, quando o cara vê, fala, mas peraí, eu estou com o Zé Humberto, eu estou com a jacaminho, eu estou com a comida, eu não posso levar qualquer coisa. Não, ele tem que vir de colete e capacete, Adriano. Ele tem que vir preparado, tem, tem que vir preparado. Realmente, ele vai estar no meio dos grandes nomes da pecuária do Mato Grosso. E a Fazenda Jarinã, a agropecuária Jarinã, vem numa evolução gigantesca. A gente conhece o trabalho da Jarinã, desde 2003 eu conheço o trabalho lá da Jarinã. Porém, nos últimos anos, Adriano, a gente teve uma aceleração lá muito forte, né? Com a chegada do Marco Gambale, depois com o Fernando Manzuti. A ultrassonografia de carcaça entrou forte, né? Revolucionando o trabalho lá da Jarinã. E eles vêm realmente com mercadorias excepcionais, assim como os demais vendedores de hoje. Nós temos também o Lote 13, traz para nós lá o Lote 13, lá por conta da Casa Domingos. Casa Domingos, que ontem realizou um leilão aqui. Foi um baita de um sucesso e já está participando de um outro evento também, trazendo fêmeas lá do Sr. Antônio Domingos, que exigente e gosta de coisa boa, Ricardo. É, coloca para a gente o Lote 13 na tela, canal, que a gente vai... é o 13? É o 13, é o 13. Olha lá, chegou. O que acontece na Casa Domingos? A Casa Domingos, o Brasil inteiro sabe que o Sr. Antônio Domingos é um dos maiores investidores em fêmeas doadoras. Dos últimos anos aí, um dos que mais comprou doadoras. E aí tem um trabalho de acasalamento dirigido lá e vem produzindo isso que a gente está vendo. Então, tem uma base mais antiga de um gado de pista e entra com touro de produção, touros provados aí e vem trazendo precocidade, modernidade. Tem feito um gadão. Está de parabéns, Sr. Antônio Domingos. Fez leilão com a gente ontem, vendeu praticamente 100% dos reprodutores. Um leilãozaço ontem. Sr. Antônio Domingos vai estar com a gente hoje também. Parabéns, parabéns, Sr. Antônio. Essa aí, por exemplo, é uma filha da fada da Caparaó, que o Sr. Antônio tem até... Fala em clone, Ricardo. O Cairo enche o olho d'água, que ele lembra da novela. Nossa, mas foi um tempo bom demais, né, Cairão? Nós temos lá também, deixa eu trazer o lote 17, porque o lote 17 é lá da DGF Agropecuária. Seu Darcy Getúlio Ferrarim. É, e vem trazendo muita qualidade também. É um evento das estrelas mesmo, né, Ricardo? Não adianta. É, a gente esse ano vai ter a satisfação de realizar o leilão do Sr. Darcy Ferrarim. E olha lá, olha pra tela, a gente não precisa nem ficar conversando, Adriano. Acho que se a gente ficar mudo agora, nesse momento, a gente falar, não, vamos ficar bem quietinho. Eu acho que se a gente falar, a gente vai atrapalhar. Porque olha a qualidade, olha a perfeição dessa Reis, olha como ela é bonita, raçuda. Olha lá, olha isso. Então, realmente é uma fêmea que veio pra brilhantar o Sr. Darcy Ferrarim, assim como os demais aí. Tiraram, pensaram o que tem de melhor, né, a assessoria, o Carvalho, o Antônio Emílio, aqui da AIG Assessoria, que trabalha conosco. Ficaram à vontade pra pensar esses animais. E realmente são animais que vão fazer a diferença em qualquer lugar do planeta. Vamos falar agora de um criatório que o Ricardo gosta, ama de paixão. Lá vamos pro lote 21. Lote 21, ela vai ter o SNI na perna, meu amigo Ricardo. Ali eu vou te falar, ali você conhece a de casa. É, seu Shiro Nishimura, rapaz, é uma pessoa que a gente estima ele como pessoa e como criador, então, nem se fala, né. Essa fêmea, se eu não me engano, é uma filha do Falcon, viu, Adriano? Isso, uma filha do Falcon. Falcon, reprodutor lá da Camparina, em sociedade com o Evandro Piscinati, também com o Walter Félix, com o Chinelo. O Falcon, que foi um dos divisores de água no Mocho, né, vendeu muito o Sêmeo Falcon e continua vendendo. É uma filha do Falcon. E o seu Shiro Nishimura também deixou a nossa equipe muito à vontade pra escolher o indivíduo que fosse participar. Agora, olha a Reis que tá no pé dessa vaca, né. Então, a vaca já é maravilhosa. A Reis, então, nem se fala. Então, realmente, todo mundo caprichando, todo mundo de, como se diz, abriu a porteira da fazenda e falou, não, vem aqui, vê o que agrada e vamos participar, vamos abrilhantar o de olho nas Estrelas MT. É isso aí, rapaz. Já pariu uma atriz, né. Nós temos lá também, deixa eu mostrar agora, o lote 22. Lote 22 vem por conta da Telespires, fazenda conhecidíssima aí no cenário também nosso. Lote 22, nós temos uma filha do Logan. E eu vou te falar um negócio, ela é diferente. Ela é bonita. No Vilhota, maravilhosa, né. Agradecer mais uma vez o Joarei Soares, a Flávia Telespires, uma das principais criadoras de PO do Norte do Mato Grosso. Há muitos anos a Telespires fornece genética, né, tem feito esse trabalho muito bacana. Realmente uma reis que agrada muito, que vai fazer a diferença aonde quer que ela vá. Nós temos lá também agora o lote 24. Lote 24 vem chegando lá pra nós. Lá no lote 24 que vem chegando, eu vou contar pra vocês. Se tem uma coisa que não falta na fazenda, é sal, Ricardo. É da Vita Sal, é lá da Vita Sal, é do Hugo. O Hugo é uma pessoa, rapaz. Eu acho que deve ser uma das pessoas mais queridas que eu conheço. Toda vez eu só escuto falar bem do Hugo. E eu tive o prazer de conhecê-lo e ter contato com ele algumas poucas vezes. Quero que isso aconteça mais vezes, viu, Hugo? Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí na Rondônia, atendendo também o estado do Mato Grosso. E o Hugo participando com uma reis maravilhosa também. É isso aí, pessoal. Nós falamos um pouco das matrizes agora. Eu quero aproveitar que o Ricardo chegou e trazer pra nós o lote 1. Porque a gente falou, eu falei do lote 1, eu tava sozinho. Agora eu tô aqui com o Ricardo. O Ricardo gosta demais, eu sou o Zé Humberto. Aliás, a gente tava falando até hoje mais cedo. É o papa do Nelore, né? Não é por... Olha lá o que ele vem trazendo. Um reprodutor aí. É esse hoje vai à venda, né? Um animal que está contratado pela Alta Genetics. É o Hollywood. Hollywood, é isso aí. Hollywood. É um touro que já... Olha, você vê pela musculatura dele, né? Olha o tanto que tem de carne no posterior esse touro, né? Ele realmente impressiona com a musculatura dele. Olha lá. Olha nessa imagem então. Você vê o tanto que ele é grosso, arqueado, bonito, né? Realmente um touro que vai fazer sucesso, que vai vender muito sêmen com certeza. Sem sombra de dúvida, é um touro que vem com racial muito bonito, mas também vem com a sua avaliação muito bacana. É um touro top 0,1%. Ricardo, a gente tá falando aí de um touro melhor em mil, né? Então a cada mil animais nós temos um igual a esse. Não poderia ser diferente. A gente esperando estar camparindo. É, e outra, além do touro ser bom, além de ser um promissor negócio, o touro, quer um negócio mais promissor do que ser sócio do Zé Humberto? Não existe. Eu acho que não tem, não, né? Então, realmente ser sócio do seu Zé Humberto aí deve ser uma satisfação pra qualquer um que gosta de Nelore, que queira aprender de Nelore, já fica a dica aí. Ricardo, vamos fazer o seguinte, o nosso tempo já tá caminhando pro final. Faz aquele convite ajeitado pra quem tá acompanhando a gente. Adriano, filho, eu tenho só que agradecer a todos que estão nos acompanhando e dizer que está imperdível. A partir das seis e meia estaremos ao vivo. Ah, é verdade. A partir das seis e meia estaremos ao vivo com a Isa. Lembrando que o Leilão de Olho nas Estrelas MT é uma parceria do Terra Pecuária, do Ricardo Nicolau Leilões e também do Canal do Boi. Então você é o nosso convidado. A partir das seis e meia fica ligadinho no Canal do Boi. A gente vai bater um papo com a maioria dos promotores do leilão, vão estar por aqui. E na sequência a gente começa tendo a venda do reprodutor e depois das fêmeas. São fêmeas doadoras que já foram provadas em diversos plantéis que estarão à disposição. E também fêmeas de produção de altíssima qualidade. O parcelamento maravilhoso, entrega excelente. Então não tem o porquê você ficar de fora desse grande evento. A partir das seis e meia eu aguardo você no Canal do Boi. Adriano. É isso aí, Ricardo. E a gente, vale a gente ressaltar, nós estamos falando do seis e meia no Mato Grosso, né? Brasília sete e meia. Porque o Brasilzão inteiro hoje vai parar para assistir esse evento sem sombra de dúvida, né, Ricardo? Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Um abraço a todos do Canal do Boi. Muito obrigado. Zaidan, assim a gente encerra a nossa participação. Um abraço para você, para quem sempre está nos acompanhando. Hoje à noite tem estrelas aqui com a Ricardo Nicolau, Terra Pecuária, pelo Canal do Boi. Até mais. Valeu. Abraço, Adriano, Ricardo Nicolau, Adalto, que participou antes também. Eu espero todos daqui a pouco às sete e meia no horário de Brasília, em Nabatida do Martelo. Intervalo comercial na sequência de Olho na Fazenda Pecuária BR, Fábrica de Genética. E você, produtor de leite, quer aumentar ainda mais a lucratividade do seu rebanho? Adquira já o Mega Combo Ruminar e ganhe na hora um boné exclusivo. E participe do super sorteio de 10 mil reais em produtos. A solução definitiva no combate às doenças, controle dos parasitas e aumento da produção leiteira no seu rebanho. Você investe 50 centavos para o Vaca Dia e garante um aumento de até 3 litros de leite. E ainda pague em 10 vezes sem juros com fete grátis. Mega Combo Ruminar, o campeão da lucratividade. Já pensou em acompanhar em tempo real o clima da sua fazenda? Acesse ao vivo, acompanhe a evolução do tempo e veja as previsões. Conheça a plataforma digital que transmite as condições do tempo ao vivo. Informação precisa diretamente da sua propriedade. Mais segurança para a sua operação. Acesse climaovivo.com.br e contrate já a sua câmera. Genética aditiva é a mais nova parceira CEMEX Embryos. Uma das principais fazendas fornecedoras de genética do Brasil. Com mais de 70 anos de seleção, vem agregar ainda mais resultado aos clientes CEMEX Embryos. Com doadoras top 0.5 a 3% na ANCP, essa parceria fomenta o que há de melhor na genética bovina. CEMEX, genética para a vida. Meus amigos do SBA e do canal do Boi, tenho um convite especial para vocês. Meu nome é Leonardo Maia, gerente de produto leite europeu da CRV Brasil. E no dia 30 do 3, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, nós teremos o programa top leite europeu. Super lançamento do catálogo leite europeu 2022. Além disso, nós teremos também o que todo mundo gosta, que é falar sobre touros. Amuse, Army Orb, Fisherman, Ridge, Vineyard, Lewis P, Surly, Freestyle, todos esses touros. O top do leite europeu, com condições imperdíveis para vocês. Mas é só 24 horas de condição, das 5 da tarde do dia 30, às 5 da tarde do dia 31. Então não percam, eu espero vocês, dia 30 do 3, às 5 da tarde. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 14 horas, no canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 14 horas, no canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi, e MB Murilo Leilões. De Olho na Fazenda, apresenta. Pecuária BR, fábrica de genética. Super oferta de 100 novilhas PA. Prenhas por inseminação de touros, genética aditiva e golias. De 25 a 31 de março. Mais informações, acesse conecteleilões.com.br. Acompanhe pela programação do Canal do Boi. Retransmissão, arroba play e conecte play. Mercado do Boi Gordo. Você tem as informações daqui a pouquinho aqui no Mais Pecuária, que agora volta com o De Olho na Fazenda Pecuária BR, fábrica de genética. A partir de agora, nós vamos chamar o nosso amigo de sempre, o leiloeiro Gabriel Borges, que comanda a apresentação e venda a preço fixo de novilhas. A oferta inicial eram 100 novilhas Nelore PA Prens. Agora não sei, isso aí já começou na sexta-feira, então bem menos do que as 100 novilhas. Gabriel, muito boa noite. Meio que boa tarde, meio que boa noite, né Zaidan? Nós estamos naquele fuso horário de São Paulo, mas aqui do Mato Grosso do Sul, uma hora menos. Obrigado mais uma vez pela sessão de espaço aqui dentro do Mais Pecuária. É assim, a coisa está andando, a coisa está andando. Nós começamos na sexta-feira aí com 100 fêmeas PA puras por avaliação, inseminadas de touros Nelores PO e carregando no ventre um produto PC. E agora já vai diminuindo, né? Já foram lotes vendidos, são seis lotes já vendidos, então vai diminuindo. E aquilo que eu digo sempre, né? Cavalo que chega mais cedo na aguada, bebe água limpa. Então, já vamos trazer mais um lote na tela. Eu queria mostrar já, aproveitando que está aqui comigo no estúdio, quero dar primeiramente aqui o final de boa tarde, aí o começo de boa noite, para as assessorias do Eto e TBC aqui, meu amigo Tiago Chiarapa e também Cíntia Vieira. Tiago, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, amigos do canal que nos acompanham. Boa tarde, Adueto, assessoria, Cíntia, que representa aqui hoje. Gabriel, mais um espetáculo que a gente vai mostrar, mais uma apresentação dessa grande oportunidade que a Pecuária BR, essa fábrica de genética, essa fábrica de produzir carne de qualidade, de produzir bezerro de qualidade, traz a amostra para os nossos pecuaristas do Brasil inteiro. É uma grande oportunidade, a gente vai poder mostrar mais um pouquinho dos grandes lotes, as grandes opções de novilhas jovens, todas elas préns de touros produtores de carne, de qualidade. Cíntia Vieira, seja muito bem-vinda. Hoje de manhã nós tivemos aqui o Leonardo Vieira e agora a Cíntia Vieira, da Adueto Assessoria. Bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Muito boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, você, amigo produtor, que está aí nos acompanhando. Prazer começar a semana por aqui com esse gadão de primeira qualidade. Muitos lotes interessantes aí, as PAs, né? Prenhas de inseminação de grandes touros do Pecuária BR também. É pra cá que eu tenho que olhar. Tá bom, vamos lá então. Os animais estão em Campo Grande aqui, Mato Grosso do Sul, frete super facilitado, parcelamento em 16 vezes, já temos algumas rotas formadas, então a mesa da Conect está bem atualizada. Lá você pode fazer contato agora e tirar a sua dúvida e já carimbar o seu lote. Nós vamos começar a mostrar aqui, Gabriel, o que você separou pra gente dar início? Olha, de manhã cedo eu fiz aqui primeiro as mochas e depois as novilhas padrão. Então agora eu quero inverter. Vamos chamar primeiro as Nelore padrão. E aí o quesito de a parte foi chanfro curtinho, chanfro médio e chanfro um pouquinho maior. Então vamos chamar o lote 92 na tela. Pode colocar pra mim, lote número 92. São 480 quilos de peso, mármore, mármore, etrusco e F18. São quatro novilhas, prenhas por inseminação de touros melhoradores. Tá aí na tela. É, meu amigo, engrossou o caldo aqui agora, hein? Olha que novilhada bruta, bem feminina, bem equilibrada. Lote número 92. E hoje eu vou deixar por conta das assessorias aqui. Tiago, sinte à vontade pra comentar o lote. Um quarteto espetacular, né? A padronização do gado. E a cintia tocou bem num assunto bem interessante, que são parcelas fixas e condição de pagamento mais que especial, 16 parcelas, né? E são novilhas aí, esse quarteto maravilhoso, muito bem apartado e muito bem acasalado. Com etrusco, com mármore, com F18. São touros aí que vêm com a progene provada de qualidade de bezerros, de qualidade de grande crescimento, grande ganho de peso. Também as matrizes produzidas por esses touros com habilidade materna, são boas mães. Então é isso que o nosso produtor precisa, né? É isso que o nosso produtor busca na pecuária atual, na pecuária moderna. A produção de boas matrizes, a produção de bezerros pesados, bezerros de qualidade e essas matrizes... Olha o etrusco na tela. Olha o tamanho desse touro, a carcaça, olha o volume desse touro. Olha o mármore. 140 de aó, o mármore. É um espetáculo, é muito bem acasalado. São produtos aí que os nossos pecuaristas do Brasil inteiro procuram e precisam para essa pecuária moderna, essa pecuária de produzir muito mais, em menos espaço, em menos tempo e mantendo a qualidade ou com qualidade ainda superior. É isso mesmo, o Tiago falou muito bem. Esse lote, o lote número 92, que nós abrimos os trabalhos agora, nesse comecinho de noite aqui. E lembrando, já fazendo um convite aqui para o nosso amigo que está na audiência aqui do Canal do Boi, que nós temos apresentação a partir das 21 horas Brasília pelo Agrocanal. Então, meu amigo, já vai anotando aí no teu caderninho, coloca o celular para despertar, 21 horas Brasília, ao vivo pelo Agrocanal. Aí nós temos um tempo maior para conversar a respeito dessa genética. Mas, como nós vimos falando, o lote número 92 é um lote maciço, quatro novilhas, previsão de parto entre o dia 3 de outubro e dia 17 de novembro. Então, vão parir dentro da estação. Você pode protocolar ela 30 dias depois, inseminar. E vai parir entre outubro e novembro. Levando duas prenhes do mármore, uma do etrusco e uma do REM F18. Então, vamos detalhar primeiro os touros. Presta atenção primeiro na qualidade racial, no selo racial dessas novilhas. São primíparas, estão aí, prenhas por inseminação de touros PO. E ela carrega no ventre um produto PC. Então, você que está nos acessando aqui pelo canal do BOE, está começando a assistir o Pecuária BR, não esteve conosco desde sexta-feira para cá. Nós iniciamos no último dia 25, na sexta-feira. Não tivemos apresentação nem no sábado, nem no domingo. Então, estamos voltando hoje, praticamente pela segunda vez, hoje aqui, nesta segunda-feira. Segunda-feira de chuva, né? É São Pedro abençoando a venda do Pecuária BR. E estamos trazendo o quê? Novilhas PAs, puras por avaliação, avaliadas que foram por um técnico da BCZ, que foi até a propriedade e concedeu a elas o registro definitivo de fêmeas puras por avaliação, porque elas cumpriram com todas as características necessárias da raça Nelore. Elas foram anotadas no livro da BCZ, foram inseminadas de touros Nelore PO, e essa junção da nuvilha PA com o semi-indutor PO, ela carrega no ventre o PC. O que que é? É o puro por cruza, é a prenhês pura por cruza. Ela vai parir um produto que é puro por cruza. Parindo fêmea, entrando essa fêmea na fase reprodutiva, você insemina novamente com o semi-indutor Nelore PO, e ela já vai te produzir um PO na sequência. A PA, a Cíntia que falou, não fui eu, a PA ela é uma avó de PO, literalmente, literalmente. E o macho PC, ele sempre vai ser PC, mas dada a qualidade genética que ele vai herdar, a herdabilidade genética que ele vai levar dos touros Golias e dos touros Rem, é um touro PC que você vai vender aí tranquilamente, tranquilamente, para os seus pares, para os seus parceiros, aí em volta para fazer aí trabalho a campo em matriz comercial. Então, está aí 625, estamos trabalhando a preço fixo na confirmação, basta erguer o telefone, são apenas 16 parcelas, 3 duplas, vai pagar. Na assinatura do contrato, as primeiras duas, com 30 dias mais duas, com 60 dias mais duas, e aí, uma por mês, durante 10 meses, até integralizar as 16 parcelas. Está fácil fazer negócio, temos ainda uma ajuda de custo, que é um desconto de R$ 500,00 por animal. Isso mesmo, você não ouviu errado, não, não é pelo lote, é por animal. Então, se nesse lote nós temos aí 4 animais, você vai ter um desconto de R$ 2.000,00. É R$ 500,00 por animal, para ajuda de custo, de frete. Se você fechar a carga, aí fica muito fácil, né, porque você pode colocar aí 16, 17 no Villas no Truque, R$ 500,00 por animal de desconto, para te ajudar a pagar o frete. Chamando a atenção, REN F18, ele é top 01, para IQG genômico, top 1%, top 3 para marmoreio, top 2 para acabamento, que é o EGS, e um top 0,5% para mérito genético total e econômico. É um toraço, Tiago. Toro que produziu o sêmen aos 13 meses, só para uma observação. Essas novilhas encaixam em qualquer tipo de plantel, em qualquer planejamento pecuário, essas novilhas se encaixam. O amigo que está iniciando um trabalho com gado de seleção, quer pegar as novilhas PA para fazer um trabalho de melhoramento genético, quer produzir o PC, produzir o PO, criar o PO e assim sucessivamente. Essas novilhas encaixam perfeitamente. Padronização, racial, produção, é a história de criação que tem aí na tela dos amigos. E aos amigos que têm a pecuária extensiva, que querem produzir a commodity, o mercado consumidor hoje pede a commodity de qualidade. O mercado produtor pede agilidade, qualidade de produção. Então, elas se encaixam também na prateleira de cima desse perfil, desse planejamento pecuário. Lembrando que os amigos que, os pecuaristas aí, os modernos hoje, os pecuaristas que se posicionam dentro da pecuária nacional, eles trabalham com planejamento, trabalham com resultado. E animais com esse perfil, com esse acasalamento, com essa produção, são os animais que trazem resultado. Olha a carcaça desse touro. O que o Etrusco traz, o que o Etrusco representa para a pecuária, para o Nelore, para a produção do Nelore, é impressionante. É o touro que é líder de AOL, é o touro que traz o rendimento de carcaça, que é o que o nosso pecuarista precisa, que é o que o nosso pecuarista procura. O mercado consumidor busca essa carne de qualidade e o pecuarista busca a criação de seleção. É isso daí que a gente está oferecendo hoje para os nossos amigos. E é isso. Eu já vi muita gente, às vezes, desistir da criação do PO, porque ele entra num criatório de PO, especificamente, sem estar antenado ou sem estar familiarizado com aquela rotina do PO. E é uma rotina que ela é criteriosa e tem que ser criteriosa para você poder ter dignidade do número, para você acreditar no trabalho, para ter transparência. Então, tem que ser realmente criterioso o trabalho. Aqui, como você está começando duas gerações antes do PO, para você chegar no PO, você vai aprendendo como é o passo a passo do registro, da comunicação, da prenhês, como que se faz, aonde é que carimba, como é que desce o carimbo, por que que bota a marca na perna, por que que bota o caranguejo na cara e depois bota o caranguejo. Então, tudo isso você vai aprendendo. Vai aprendendo a tatuar uma orelha, vai aprendendo a fazer um controle de registro, uma comunicação de prenhês. Então, meu amigo, comunicação de nascimento, você vai evoluindo junto com a PA, até chegar no PO. Você tem aí duas gerações, que chega muito rápido, viu, Tiago? Viu, Cíntia? As duas gerações aí, ela vem assim, porque a gente está falando de uma genética precoce, porque a primeira geração está feita, está aqui, está no ventre dessa anuvilhada. Vai parir entre outubro e novembro. E eu estava fazendo uma conta aqui, se ela parindo entre outubro e novembro, você vai desmamar ela por volta de junho, por aí que você está desmamando. Junho, se tiver um manejo nutricional adequado, essa genética é precoce. Se a gente tiver um manejo nutricional, você já vai ter era para inseminar ela entre novembro e dezembro, dentro da estação 2023. Olha o bom negócio como é que é. Basta fazer um manejo nutricional, porque ela vai ter idade e ela precisa ter escório corporal para aguentar a inseminação. Genética para isso ela tem, ela vai ter tamanho para isso, ela só precisa estar no peso adequado. E a gente está trabalhando com uma genética mármore, nós estamos trabalhando com rubi, nós estamos trabalhando com tijolo, pais de filhas que emprenham com muita facilidade aos 14 meses de idade. Então, eles estão levando no ventre aí, as preenheses estão levando o que existe de melhor. São sete touros que compõem o ventre de todos os lotes aqui do Pecuária BR. Ren F-18, nós estamos falando do bife do Golias, nós estamos falando do renho pônico, tijolo do Golias, mármore do Golias, etrusco, rubi e bife. Então, são sete touros, são sete touros fenomenais para a caracterização de carcaça, para a carne de qualidade. Então, nós estamos trabalhando com o que existe de melhor e é um produto que só o Pecuária BR tem. Só o Pecuária BR tem. Onde que você vai achar uma novilha PA? Nesse padrão racial, prenha de um etrusco do Golias, de um bife do Golias, de um rubi do Golias, que é o líder para marmoreio da raça Nelord, terceiro ano consecutivo, o tijolo. Aí você tem o bife, líder para habilidade materna, você tem o etrusco, líder para AOL, você tem o mármore, terceiro marmoreio, você tem o rubi, segundo marmoreio da raça, você tem touros ímpares aqui, para características de marmoreio, de carcaça também, como o pônico e como o F-18. Então, meu amigo, é aqui que você tem que amarrar o seu cavalo. É o negócio do negócio, está aqui. Lote número 92, vamos ver mais um, pode colocar na tela para mim, por gentileza, canal lote 91, e aí já prepara o 90. 90 e 1, a gente vem de trás para frente, 473 quilos de peso, aí a gente inverte um pouco, né? Aqui nós não vamos ter o F-18, mas no lugar do F-18, nós vamos ter o tijolo. Lote número 91, pesado, 473, você vê que a baliza é a mesma, a baliza é a mesma, não muda a novilhada. Dá uma olhada, meu amigo, 473 quilos de peso, lote maciço, está aí, quatro asnovilhas, duas vemprenhas do mármore, o mármore é o terceiro maior marmoreio, é goleona TE 41, com grado da Santa Cecília, etrusco é resenha com faulade, e tijolo é admirada com faulade da Santa Cecília. Os dois faulade grado chegam ao grande Golias importado, a concentração de sangue Golias nesse touro aqui no mármore, é em torno de 46,60 de concentração de sangue Golias, então é quase um filho direto do grande Golias importado. É um toraço, meu amigo, toraço, e está no ventre delas, elas vão parir em novembro, dia 17 de novembro, para ser mais burocrático, mais exato, são produto de FIV, está aí, de IATF, perdão, elas foram inseminadas dia 31 de janeiro, então já tem aí 60 dias de preenche. Lote 91 na tela, 625 na parcela, é um lotaço. Lote 90 agora, vamos aproveitar o nosso tempo, mais quatro, mudando só, aí vem uma só do mármore, uma do tijolo, e duas do etrusco do Golias, que é o maior, a O da raça Nelore, um touro para construção de plantel de machos, de plantel de fêmeas, é um touro que, onde as suas filhas, além de, o AOL, ele repercute muito, AOL, marmoreio e EGS, em cima da sua progênia, essa é uma característica firme, e forte do etrusco, ele joga para frente, isso que ele tem. A característica desse touro, é de produzir fêmeas muito longevas, e de produzir também, fêmeas de muita área de olho de lombo, é um toraço, etrusco do Golias, e o lote 90 vai parir em setembro, outubro, novembro de 2022, e ela traz aí mármore, tijolo e duas vão prenhas, e muito bem prenhas, do etrusco do Golias. Mármore e tijolo, tijolo é o maior marmoreio da raça, segundo o ano consecutivo, está aí na tela, é o mármore que está na tela, daqui a pouco vai trocar, deixa o touro aparecer na tela, e a gente vai falando as características desse touro. É um touro que só melhora, é um touro que engrossou, esse é o etrusco, etrusco do Golias, inclusive, a audiência, aproveitando aqui a audiência do Mais Pecuária, todos os touros que nós temos aqui, no ventre dessa anuvilhada, nós temos material genético, temos sêmen à venda, inclusive sêmen sexado de fêmea, para você que quer começar a base de plantel, e já queimar a etapa com fêmeas, é só, é só entrar em contato com a Connect Leilões, que também responde pela parceria do sêmen, aqui com o Genética BR, e falar que touro que você quer, que sêmen de qual reprodutor você precisa, e nós vamos te atender. Lembrando que na comercialização de sêmen, acima dos 3 mil reais, o frete é free, então você só vai pagar as doses adquiridas, e não tem comissão também. Aqui não, aqui a conversa é outra, 625 na parcela, são três duplas, mais 10 parcelas consecutivas, fechando as 16 parcelas, tem ajuda de frete de 500 reais por animal, por animal. Tiago, lote número 90 está aí, a novilhada CV, ela muda alguma característica, que foi as características que nós usamos por uma parte, uma é mocha, daqui a pouco nós vamos mostrar a bateria de mochas, uma é batoquinho de chifre, a outra tem um chanfro um pouquinho mais elevado, e a outra tem um chanfro médio, mas o resto é prateleira de cima, vem lá de cima realmente, é um racial, é um selo racial muito importante, novilhada bruta, bruta, bruta mesmo. É impressionante a padronização dos lotes, se a gente tirar as informações na tela, e foram passando os lotes, os lotes batoque, os lotes de chifre, os lotes de mocha, a gente vai ver que a padronização é muito parecida, então, isso é outra questão que é muito importante para nós, quando nós buscamos produção, a padronização da nossa produção, a padronização das nossas matrizes, dos nossos bezerros, é outro fator que a gente leva muito em consideração, então, olhando nessas novilhas todas, a homogeneidade de lote, a homogeneidade de prenhês também, todas elas prenhês na mesma época, é outro fator que tem que ser levado em consideração, é a fertilidade, padronização, a precocidade que esses touros imprimem na sua progene, isso é muito importante na nossa pecuária. E agora nós vamos trocar, nós estamos falando de ventre e golias, vamos passar para o lote 80, pode colocar na tela para mim, 80, previsão de parto para outubro, são cinco as novilhas, é o quinteto, aí todas, aí, bem prenhas, vão parir no mês de outubro, dia 3 de outubro, comecinho do mês, e elas vão prenhas, três prenhas do Ren F18, e duas prenhas do Reman Suponik, novilhada bruta também, você vê que muda as características, são aquelas mínimas, é justamente, é por um detalhe que você aparta o lote, então, uma sobra de couro, a franja de barbela solta, batendo, você vê que a maçã do peito, vai quase lá no joelho da novilha, o tanto que essa novilhada é boa, ela vem aí, a virilha dela, vem num trapézio virado para baixo, então, tá aí meu amigo, olha que novilhada extraordinária, PA, PA, pura por avaliação, ela carrega no ventre, uma prenhas PC, essa prenhas PC, vai nascer na sua propriedade, você já vai registrá-la, no seu numeral, na sua série, e já vai colocar no seu nome, lá na BCZ, e essa PC entrando na fase reprodutiva, por isso que você tem que estar toda papelada em dia, comunicação, tudo certinho, e a hora que ela entrar na fase reprodutiva, você insemina novamente, comunica também, insemina, e a hora que ela vier a parir de um touro P.O., ela já vai estar parindo um P.O., te colocando um P.O. no chão, se for um macho, vai ser um PC, você tem macho para trabalhar aí, em matriz comercial, cinco fêmeas, PA's, prenhas, previsão de parto para outubro, lote aí praticamente de 500 quilos de peso, olha aí, mais um lote, bem homogêneo, bem apartado, novilhada, traz um selo racial muito bom, e você vê o temperamento de um gado extremamente, gado que tinha sido manejado, gado que foi batido no mangueiro, e está aí tranquilo, calmo, e aí esse é o gado da Pecuária BR, meu amigo, manejo puro, lote número 80, está aí, prenhas, é um touro que está sendo utilizado aqui dentro do projeto Pecuária BR também, o Pônique, filho do Rict, o Rict é pai também do Reim Vôculo, então ele é irmão do Vôculo, pai do caldo negro, o Pônique, então nós temos aí uma consistência, um dos touros mais consolidados dentro da pecuária brasileira, líder genético em várias avaliações, um touro que foi destaque na avaliação intra-rebanho da genética aditiva, em 2009, é um touro destaque, mais de 2.300 filhos avaliados, em 74 rebanhos, mostrando o que? Mostrando a curácia nas informações, meu amigo, 2.300 filhos, é um top 0,5% para marmoreio genômico, nós estamos falando de um touro, que traz uma régua de DEP, extremamente, ela varre de ponta a ponta, DECA 1 para todas as características, nós estamos falando de um touro, que é top 1% para EQG, para marmoreio, para acabamento de carcaça, para área de olho de lombo, olha aí, meu amigo, esse é remanso Pônique, é um touro que, aí, é um top 1% para intervalo entre partos, quer dizer, ele diminui, aí, o intervalo entre partos, é um show de touro, hein, e além do que, é um top, é um top para consistência genética, ganho de peso, 4 quilos de leite, aí, destaque na reprodução, para peso de carcaça, para rendimento, para acabamento, para marmoreio, é tudo de bom, é remanso Pônique, meu amigo, remanso que é pai de vários touros, aí, de central, é filho de touro de central, já está aparecendo nas linhagens maternas, aí, como avô materno, então, é cada vez mais indiscutível, a qualidade, e a acurácia das informações, que colocam o Pônique, lá, no topo da lista, de touros provados, e comprovados, e quem usa, usa sempre, é um touro selo ouro, padrão ouro de qualidade, e, ele está, em duas das prenhesas, que nós temos na tela, três vão prenhas do REN, F18, e duas prenhas do REN, o Pônique, está aí na tela, 625, na parcela, lote número 80, lote pesado, praticamente, 500 quilos de peso, está aí, uma oportunidade, para você que quer, aí, aproveitar, para fazer, a reposição, do descarte, das fêmeas vazias, vamos falar sobre isso, daqui a pouco, coloca o lote, 83, para mim, 441 quilos de peso, vem com, 6 novilhas, 6 novilhas, previsão de fato, também, para, outubro, e aqui, nós temos, 4, 5 prenhas, 1, 2, 3, 4 prenhas do F18, e 2 prenhas do Remanso Pônique, novilhada bruta, super feminina, está aí, é um lote que não muda, troca lote, entra lote, sai lote, a qualidade permanece, então, está aí, lote número 83, vai parir, em outubro, também, a 625 na parcela, e a gente fica, o dia inteiro aqui, falando sempre a mesma coisa, né Tiago, a gente até, corre o risco, de se tornar repetitivo, de nos tornar repetitivo, justamente porque, a gente tem que elogiar, lote a lote, as características raciais, a gente tem que elogiar o ventre, a gente tem que enaltecer o touro, porque afinal de contas, é um trabalho, é um trabalho muito sério, muito transparente, da fábrica de genética, da Pecuária BR, e eu quero só mandar um recado, já para quem está nos assistindo, lá no Rio Grande do Sul, Cabanha Marca J, Júlio Balbi Marques, falou comigo, antes da gente entrar no ar, um pouquinho, criador de crioulo, traz crioulo para vender, aqui em São Gabriel, traz em Rio Verde também, então, baita, e o Pedro, filho dele, molecão de 12 anos de idade, é quem ajuda ele, na doma racional, não é a doma racional, que fala-se no crioulo, né, mas, é a doma, é, extraordinária, e o Pedro é que faz, lote 83, na tela, e aqui, a gente tem que falar o que? Falar a mesma coisa do touro, do F-18, do Remanso Pônico, enaltecer as características, justamente porque a audiência vai trocando, tem gente que vai entrando na audiência, vai engrossando a audiência do canal do Boi, não é Cíntia Vieira, dueto assessoria, está aqui comigo hoje, representando a dueto, hoje cedo, de manhã, teve aqui o Leonardo, e agora está a Cíntia, Remanso Pônico, um touro da genética aditiva, um touro fenomenal, e está aparecendo, você até que trouxe essa informação, que ele vem aparecendo com força, na linha materna aí, dos pedigrees pelo Brasil. É, é um touraço, né, que vem aparecendo mesmo, vocês vão começar a ver aí, viu Tiago, mas prestar atenção nas linhagens aí, que vão aparecer nos grandes leilões, o Pônico como avô materno, está vindo com muita força, ele é um excelente pai, tanto é que tem aí, vários filhos em central, e agora está se provando aí, como avô também, uma boa oportunidade, para você estar comprando, pelo Genética BR, Genética BR, o Sêmen do Reim, o Pônico. E você falou, né, Gabriel, grandes touros são filhos de grandes vacas, né, tanto o F18 como o Pônico, se você for puxar o pedigree lá, vai encontrar Lisboa, que é uma das grandes doadoras lá, foi, né, uma das grandes doadoras dentro da genética aditiva. Então, e aí tem no pedigree noturno, enfim, pedigreezaço aí, para linhagens, para produzir fêmeas, né, e machos também, mas o voltado mesmo para a fêmea, que é o que vai ficar no teu plantel, você tem que prestar muita atenção, parte de leite, parte de carcaça, né, Tiago, parte de acabamento, que acaba refletindo na parte de reprodução das fêmeas, então, está aí, dois grandes touros, com toda a certeza, viu, Gabriel? E o lote número 83 está aí, dos lotes, nós fizemos aqui essas, os lotes foram montados com três nuvilhas, quatro nuvilhas, cinco nuvilhas, seis nuvilhas, por que que nós fizemos isso? Podia ter pego lá cem nuvilhas, arraixar por cinco, fazer vinte lotes, ponto, acabou. Mas, justamente, por quê? Primeiro, para privilegiar as quantidades aí, na hora de montar a carga, né, às vezes você quer, você acaba fechando, às vezes, um lote, e fica sobrando espaço para duas, para três, para quatro, no caminhão, e por isso que esses lotes são fracionados. Então, você pega, por exemplo, você tem um lote aí, com seis nuvilhas, nós temos aqui alguns lotes com seis nuvilhas, jogou seis nuvilhas, comprou dois lotes, são doze, para ir num truque, está sobrando espaço, está pagando frete, à toa. Então, dá para botar mais quatro, vamos encaixar dezesseis, dá para botar mais dois de três. Então, o interessante para a gente, é conseguir colocar a maior quantidade de fêmeas, sem machucar, sem ter o risco, depende muito da distância para onde vai o frete, se for coisa perto, dá para colocar um pouquinho mais, se for coisa mais longe, nós temos que acomodar de uma forma diferente, mas nós temos que privilegiar, realmente, realmente, todo tipo de carga. Então, está aí, o lote número oitenta e três, e vamos para mais um lote, pode colocar o oitenta e cinco para mim. Oitenta e cinco, oi. Só te cortando, aí quero mandar um abraço para o doutor Gustavo, e para o doutor Carlos, estão lá na Bahia, nos acompanhando, é uma família de médicos, clientes da Dueto, e eles estão paquerando esses animais, aí já tem um tempo. Doutor, vamos fechar a carga, você vai ganhar quinhentos reais, de desconto por animal, vai dar distância muito boa, e para a tua cidade, você vai ficar muito satisfeito com os animais, e o frete vai ficar super em conta. Ele gosta de murcha, ou gosta de padrão? Não, é padrão. Padrão? Então, depois do lote oitenta e cinco, prepara para mim o oitenta e oito, porque aí ele junta o oitenta e oito, nesse lote oitenta e cinco aqui, e vai pensando numa carga de carreta. Olha aí o lote número oitenta e cinco. Oitenta e cinco, nós trazemos aí, quatro preencheses do F-18, e duas do Uponic. Previsão de parto aqui, para dia três do dez, três de outubro. Novilhada grossa, profunda, costeluda mesmo. Olha aí, saúde que tem essa novilhada, novilhada que vem cada vez melhor. Dá uma olhada, extremamente, extremamente, olha aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha aí, diz que o telefone não para de tocar lá na Conect. É isso mesmo, é assim que vai. É muita gente namorando, querendo deixar para o final, lembrando que nós vamos até na quinta-feira, dia 31, último dia do mês de março, mas é aquilo que eu digo sempre, para o cliente não perder o lote de escolha. O lote de escolha. Se não, fica igual aquele negócio. Chega lá, gosta da filha do seu João, mas fica demorando para pedir em casamento, acaba tendo que casar com a filha do seu José. Então, meu amigo, não perca a oportunidade. Gostou do lote? Entra em contato com a Conect, com a Dueto, com a Arroba Play, com o Tiago aqui, da TBC, assessoria, e reserva, faz uma pré-reserva do lote. Nós vamos segurar para você, até você fechar, bater o martelo, só que não pode demorar. Demorou, perde. É isso aí, seis fêmeas, PAs, prenhas. Vamos colocar o lote 88? Traz 88 na tela para mim. Agora, esse lote, Cíntia, fala para ele, fala para o doutor Gustavo lá, não perde esse lote não. Primeiro, porque são seis novilhas. Segundo, o padrão racial. Trazendo no ventre, trazendo no ventre, olha o japa, o japa chegou, chegou chegando, hein, japa? Parabéns, chega para cá. E olha, tijolo, duas prenhas do tijolo, uma do etrusco, e três prenhas do mármore, no lote 88. Esse serve bem para o doutor Gustavo, serve para o filho, dá uma olhada, 625 na parcela, e serve para o Varley também, lote número 88. Aí, Varley, esse lote supera aqueles, outros dois lotes de três. É a mesma quantidade, é o padrão, é a mesma, apartou na porteira, e o mesmo peso, 526, diferença de 4 quilos, e esse lote está ganhando 800 gramas dia. 800 gramas dia. Então, meu amigo, olha a oportunidade de você levar um lote extraordinário, trazendo no ventre aí o que existe melhor para marmoreio, para a área de olho de lombo, para EGS, olha o etrusco aí. O etrusco é um touro acima de 23 pontos para EGS, o tijolo acima de 12, marmoreio top 0,1%, com 7,51, tijolo, 170, o etrusco, 170,54 de AOL, mármore, 140 de AOL, 142 é o tijolo, mas é 708 para marmoreio, terceiro da raça, EGS na casa dos 20 pontos, olha o etrusco aí, olha o gigante, todos os touros aí, golias, peso negativo ao nascimento, você pode utilizar tranquilamente, ele nas primíparas, nas nuvilhas jovens, no desafio, por isso que eles foram utilizados para esse projeto, também pelo fato de serem, de produzirem bezerros que nascem pequenos, ao nascimento, depois desenvolvem, chega na frente do grupo contemporâneo, mas principalmente, pelas características positivas que ele tem, para melhoramento de carne, para melhoramento de carcaça. Tiago. desculpa te interromper, vai lá, aproveitar o lote 88 na tela e mandar um abraço para o Nordeste, continuar no Nordeste, lá para o Piauí, Itainópolis, mandar um abraço para o Sr. José Avelar Veloso e o irmão dele, são criadores, são clientes nossos da TBC Acessoria, são grandes parceiros e são criadores focados, apaixonados pela genética golias. Aí, Sr. José, um abraço para o senhor, lote 88, é o lote que o senhor gostou também, está aí na tela. Não pode deixar ele perder. Perde não, Sr. José. Perde não. Eu acho assim, são dois lotes, se ele gosta de peso, vamos falar aqui, é o lote número 88, 526 quilos de peso. Então, ele não pode deixar, ele gosta de mocho ou só padrão? O que ele gosta? Só padrão. Só padrão? Vamos mostrar de novo, então, para ele, o lote número 81. põe na tela aí, o 88 está visto. Bota o 81 na tela, aproveitar que o Tiago chamou ele, olha aí, Tiago, muda o padrão um pouquinho, essa da marrafa mais estreita, você vê a nuvilhada super feminina, muda o quesito chanfro, essa aí nuvilhada parece que ela vai pentear o chanfro ali, mas olha, 510 quilos de peso, é bruta de boa esse lote. Então, dá para ele fazer, naquele lote 88 mais o 81, já tem aí 10 nuvilhas, 10 nuvilhas. Então, isso aí era só para mostrar para ele. Coloca, coloca para mim, canal, o lote 93. Vamos colocar outro lote, lote número 93, todas as prenhas do mármore. Dá uma olhada, encaixa bem no 91, hein? Está aí, lote número 93, todas as prenhas do mármore, o mármore é o terceiro maior marmoreio da raça Nelore, um torno mais de 46% de concentração Golias. Esse lote especificamente pare em novembro, então está aí, prenhas e muito bem prenhas do mármore do Golias. As quatro vão prenhas do mármore do Golias. Deixa desfilar o lote. Lotasso, hein? Vai prestando atenção aí para não perder a oportunidade de ficar sem esse lote. Quer ver um outro lote que também vai ser muito interessante lá para ele, lá para a Bahia? Vou mostrar aqui. Lote 80, coloca para mim aí, lote número 80, 500 quilos de peso. Lote número 80, vamos voltar um pouquinho nele lá, o cliente está pedindo para assistir. Olha aí que inovilhada bruta, hein? Essa vai parir em outubro. Outubro. Peso médio aí já passa dos 500 quilos hoje, essa imagem já tem uns 15 dias que nós filmamos. Então, está aí mais uma oportunidade, cinco fêmeas PAs, prenhas por inseminação de todos Nelore P.O. e carrega no ventre um produto PC, uma prenhas PC. Lembrando que a Pecuária BR, antes de embarcar, no dia do embarque, ela vai passar pelo mangueiro, vai fazer novamente o diagnóstico, ela vai subir no caminhão apenas se tiver prenhas mesmo. Então, vai ser passado o ultrassom novamente, e aquelas que por ventura estiverem vazias, elas não embarcam. É total transparência dada aí para você pelo Pecuária BR. 625 na parcela apenas, estamos trabalhando na confirmação, não é lance. Você vai pagar duas à vista, duas com 30, duas com 60, depois mais uma parcela por mês, por 10 meses, até fechar as 16 parcelas. Está aí, as novilhas padrão foram mostradas aqui, e agora eu quero mostrar as mochas. Coloca para mim, lote 79 na tela, 79, e agora nós vamos desfilar aqui uma bateria de novilhas mochas, e eu vou chamar a atenção que nós temos aqui 23 novilhas mochas. Olha aí, para você que quer fechar uma carreta baixa, cabe certinho dentro de uma carreta baixa, 23 novilhas mochas, você tem uma ajuda de custo aí de 500 reais por animal, 23 animais, 11.500 reais, para ajuda de custo de frete, fechando a carga das 23. E olha o tanto que você leva longe, aí com 11.500 reais de ajuda de custo de frete. Então, está aí, meu amigo, olha, é mais uma oportunidade. Oportunidade que está na tela, 625, e ela vem trazendo no ventre, aí, prenheses. quatro vão prenhas do Upônica e uma do F18. São cinco novilhas no lote, 473 quilos de peso. Vou mostrar mais um, põe o 87 na tela para mim, e eu chamo a atenção, 86, perdão, 86, 86, 87 já viajou, já foi embora. 86, isso, mais um lote de mochas. Esse lote número 86, são cinco, mas eu chamo a atenção para a previsão de parto para daqui a três meses. Nós estamos final de março, então, abril, maio e junho, ela vai parir no começo de julho, início da estação. Está aí, julho, vai parir no melhor mês para a parição, julho e agosto, então, está aí, lotaço, super feminina, muito delicada, as mochas, profunda, grossa, é um lotaço, destaque também. Está aí para você, lote número 86, parição para julho, e ela carrega no ventre, o que existe de melhor para marmoreio de carne e para habilidade materna. Touro líder para habilidade materna, vem com duas preencheses, que é o bife do Golias, um touro que produz fêmeas com muita produção, são as melhores leiteiras lá no projeto Leite da Fazenda Água Branca. Rubi do Golias é o segundo touro para marmoreio da raça, 7.40, um AOL de mais de 150. Etrusco do Golias é o campeão de AOL da raça, 170, traz um EGS acima de 23 pontos e um marmoreio de 4,10. E o tijolo do Golias, um marmoreio aí, o melhor que existe na raça, 7.51, 7.51 pelo terceiro ano consecutivo, líder top 01 para marmoreio, além de trazer aí um EGS de acima de 12 pontos e também uma área de olho de lomba acima de 142 centímetros. É um show esse lote, hein? 437 quilos de peso, 5 novilhas mochas excepcionais, excepcionais, meu amigo. Coloca para mim agora o 94, vamos engrossando o caldo aqui, agora 1, 2, 3, 4, 5 novilhas, vão parir em novembro, olha que lote, ei, lote bonito, hein? Está aí na tela, São Pedro veio para ajudar na filmagem, o dia que nós filmamos aí, tem novilha que está úmida porque tomou chuva lá no dia, então está aqui, olha, mais uma oportunidade de você pegar a bateria de mochas. Você que gosta do caráter mocho, as mochérrimas, como diz o meu amigo Luizão, Luiz Tomé, lá da Connect Leilões, olha o lote de novilhas mochérrimas, né Luiz? Um abraço para você, meu irmão. 625 na parcela, 3 duplas, mais 10 consecutivas, totalizando as 16 parcelas. É um lotaço, meu amigo, é um lotaço, 457 quilos de peso novilha mocha, Cíntia, olha aí, caráter, como diz o Luizão, mochérrimo nesse lote. Mochérrimo, e umas mochas pesadas, né, e bem estruturadas, compridas, bastante costela, na hora da parte lá foi até difícil para a gente separar esse gado aí, olha que padronizadas. São poucos lotes, né Gabriel? São 6 no total? Eram 6, são 5, sobrou só 5. Então está sobrando 5, mas eu quero colocar um lote de destaque das mochas, coloca para mim o 96, Cíntia, fica com você um pouquinho aí, vai falando. 96, 535 quilos, já está entrando aí. 96, por favor, esse é o 95. 96, aí na tela agora, ó, esse telefone é o telefone lá da Conect, viu pessoal? Só ligar lá e fazer a confirmação, celular e o telefone fixo, está a mesa toda lá. Nem sei quem é que está lá hoje, você ficou sabendo quem que está lá? Flávia, Caleb, Luíde, abraço para vocês, meus amigos. A equipe Conect, de peso, quatro fêmeas, P.A., prenhas, com previsão de parto para novembro, mais especificamente para o dia 17 de novembro, estão prenhas dos touros, do Golias, etrusco, tijolo e mármore. Pura carcaça no ventre dessas fêmeas aí, um lote de 535 quilos de média, são só quatro fêmeas, que dá para você juntar aí com as outras lá para fechar um caminhão aí, que vai 16, 17 no caminhão, com tranquilidade. O Tiago está com uma consulta aqui lá do cliente do Piauí e eu da Bahia. Então, vamos ver se a gente consegue fechar essa rota aí, porque quem chega cedo bebe a agulhinha, hoje é segunda-feira, final de semana a gente não teve entrada, então aproveitem, porque até final de semana que vem já vai ter vendido tudo. Tiago, fala para o seu cliente fazer a reserva dele lá, que a gente vai trabalhar essa rota até amanhã, Tiago. Está aqui, está conversando comigo, inclusive, nesse momento. Estamos segurando aqui, estamos ajeitando, vamos ajeitar essa rota, vai dar tudo certo no final. Pode ficar tranquilo. E esse lote 96, esse quarteto aí, além de chamar atenção pelo peso e padronização, chama atenção também pelo acasalamento, né? Ela vem acasalada com mármore, etrusca e tijolo. São líderes da raça para a produção de carcaça. Líderes da raça para aol, para marmoreio, para tudo que é de qualidade de carcaça e rendimento. É assim, elas já são pesadas, o acasalamento é bom, elas são muito padronizadas e para quem gosta de mocha, são as mochetes, Gabriel? As mochérrimas. Mochérrimas, as mochérrimas. Mochetes, pode ser também as mochetes do Luizão. É isso aí, Luizão. Olha, descobrimos aqui que você tem um concorrente aqui. Você tem um concorrente das mochérrimas aqui com as mochetes da TBC Assessoria. Mas olha, eu queria fazer, vamos fazer uma brincadeira diferente aqui com quem está na audiência lá. Eu queria mostrar assim, controle, me acompanha, eu vou pedir assim, jogo rápido, tá? Jogo rápido, joga na tela para mim. 95, pode jogar. E aí já prepara o 94. Eu quero mostrar em uma pancada só, assim, bem rapidinho, as mochas, as mochetes aqui do Tiagão. Lote número 95, olha aí. Pode jogar o 94 agora. Deixa ela desfilar. Lote número 94. Isso, deixa correr. É, pode colocar, aí vai preparando o 86 e depois do 86, o 79. Pode colocar, 86, 86, previsão de parto para julho. Vai parir no cedo. Vai parir antes de agosto. Tá aí, cinco fêmeas P.A. E aí joga o lote número 79 para mim. As mochas, prenhas do Upônica e do F18 no 79. Então tá aí, meu amigo, olha, um desfile. Pode voltar agora lá no lote número 96. É um lotaço, meu amigo. Eu fiz aí esse perfilhamento das mochas, isso, lote 96, que é o lote mais pesado das mochas, 535 quilos de peso. Tá aí. Eu fiz esse perfilhamento das mochas justamente para você que está pensando aí em fechar uma carga com as 23 mochas, é um lote diferenciado. É um lote diferenciado. O que não pode é você perder a oportunidade de confirmar os lotes de mochas e partir para o abraço, meu amigo. Olha, é um lotaço, hein? Presta atenção, não perde não, é um lote pesado, é um lote que te serve, o que não pode é perder. Vamos colocar mais um lote? Lote número 80, volta ele na tela para mim, no Vilha Padrão agora. Lote 80, lote pesado, lote que hoje está fechando os 500 quilos de peso, 496, lote extremamente equilibrado com 5 fêmeas e fêmeas extraordinárias, meu amigo. Maravilha, maravilha, Sabrina do Arroba Play, mandando ok aqui, maravilha. Parabéns, Sabrina. Lote 80, 5 fêmeas PAs, prenhas por inseminação, prenhas de touros Nelore PO, puro de origem, PA mais PO é igual PC, é o que ela carrega no vento, vai parir na sua propriedade no mês de outubro de 2022. Você já vai, inclusive, colocar a tua série, o teu numeral, o teu numeral e vai registrá-la já em seu nome. Lote 80, olha aí, que lotaço, lote equilibrado, barbeludo, sobrando carne, sobrando couro. Se você pegar o peso da novilha, praticamente 500 quilos, descontar a carne, meu amigo, como disse o Tiago hoje mais cedo, o Bizerro está indo de brinde, está indo de brinde. É um serviço, você está colocando aí mais de duas décadas de trabalho tecnológico pesado para chegar no nível de oferecer uma fêmea PA carregando no ventre o que existe de melhor para melhoria de carne, para melhoria de carcaça. E a gente tem visto, o Tiago, ele tem aqui uma especialização em carne, além, é claro, da medicina veterinária, se especializou nessa parte. Já descobri hoje, viu, Cíntia, é que nós ganhamos um churrasqueiro aqui, Tiago, disse que é um bom churrasqueiro. Só marcar o dia. É, e levar a carne, né? Ah, mas a carne a gente leva, Gabriel. O patrão aqui vai ceder uma carne para a gente experimentar, fazer um vídeo lá do Marmorei, do Pecuária BR, isso aí está fácil. Fazer um dia de campo no Pecuária BR, está certo. Patrocinado pelo Barreto Steak. Pelo Barreto Steak. Abates técnicos, hoje o Leonardo falando de manhã, nos abates técnicos, não, mas os abates direcionados à casa de carne Barreto Steak, porque para quem não conhece o Barreto Steak, além de restaurante, ele ainda tem a casa de carne ao lado, com os cortes especiais. O gado que é direcionado ao Barreto Steak é apartado não pelo biotipo, mas pelo ultrassom, focado em marmoreio. Aquilo que tem gordura, mas não tem marmoreio, não vai, então ele tem que ter o equilíbrio da gordura e do marmoreio. Então, é o descarte dessas novilhas que nós estamos oferecendo aqui. Aquelas que não emprenhar, uma, duas vezes, na terceira vez, aqui o amor é pela genética e não pela novilha. Então, ela acaba indo para o descarte, para a terminação e fornece as casas gourmets, commodity. Então, ela vai lá para o Barreto Steak. As que não preenchem os requisitos do Barreto, aí é commodity, de fato, vai para o frigorífico. mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu venho também do mercado de carne, trabalhei com casa de carne durante muitos anos da minha vida e o que a gente vê de alguns anos para cá é as casas de carne tradicionais fechando, diminuindo o movimento e as boutiques de carne pipocando para o Brasil afora. Tem gente hoje que faz terminação, ele faz o ciclo completo que na minha época era cria, recria, engorda. Hoje é a cria, recria, engorda, que é a terminação e a venda no varejo. Hoje tem essa safra de novos pecuaristas ou filhos dos pecuaristas mais antigos terminando a venda no varejo, no balcão para o cliente, para o consumidor final. E a gente vê isso com muita facilidade, abrindo as boutiques de carne e trabalhando esse tipo de negócio. Esse é um gado que dá para você pensar justamente nisso. Você está abrindo uma janela de mercado quando você começa a pensar justamente em marmoreio, quando você começa a pensar em EGS, em carne melhorada, em agregar valor em cima da rouba de carne produzida. Não é isso? Exatamente, exatamente por aí. A gente tem falado bastante aqui desde o início da nossa apresentação em questão do consumidor, mercado consumidor, padronização de carcaça e é cada vez mais recorrente o consumidor que entende hoje do mercado da carne. O consumidor que ele já vai à gôndola sabendo o que ele quer e buscando padronização. Então, quando ele encontra novilhas deste padrão na gôndola dos mercados, das boutiques, dos centros de distribuição, é isso que ele busca. Ele vai buscar a EGS, que é aquela gordurinha que a gente procura, essa gordura que é muito importante na linha frigorífica para manutenção da carcaça durante o resfriamento. Vai buscar o marmoreio que sim, tem correlação com a maciez do produto, da carne. Vai buscar aquela carne padronizada, o produto bem embalado, bem exposto, bem armazenado. É uma segurança de consumo. Então, os nossos consumidores hoje, eles estão muito mais rígidos nas suas escolhas e buscando não só a questão de preço, mas buscando sim a questão de qualidade. E quando a gente coloca animais com esse perfil para o consumo, a gente está falando que além de anos de história e seleção, nós estamos falando em padronização, em alto serviço de qualidade, aonde o cliente pode ir à gôndola da Barreto Steak, por exemplo, e buscar ali e procurar na área do bife ancho, na área do contrafilé do chorizo, na área da picanha que seja, buscar ali produtos com padronização, produtos que vão estar muito próximos a ser iguais por conta de peso, por conta de padronização de carcaça, de acabamento de carcaça que é EGS, de marmoreio, que o marmoreio lá dentro é padronizado, não vai animal para lá, abaixo de 3,5 de marmoreio, com grau de marmoreio, então, quando nós falamos de mercado consumidor e aliamos isso à produção pecuária, é exatamente esse tipo de produto que a gente busca, padronização, confiança de produto, é a história que está ligada a essas novilhas, e não são todos os animais da raça nelora que tem predisposição à EGS alta, marmoreio alto, ao alto, então, a gente está falando de touros e novilhas aqui, que são praticamente exclusivos, são únicos, são animais que vão produzir o que é diferente, e é diferente dentro da raça do nelore, é isso que a gente procura. Verdade, verdade, falou muito bem o Tiago, bota o lote número 88 na tela, o cliente pediu para olhar, pode colocar o 88 lá, olha aí, lote magnífico, lote magnífico, lote 88, um padrão, padrão do lote 87, do lote 89, eu arrisco a dizer até melhorado, porque você vê que ela está com 526 quilos de peso e ela tem um compensatório, o gado que manejou, esse gado fechou num dia, ele trabalhou, não conseguimos filmar no mesmo dia, acabamos voltando no dia seguinte, aqui pertinho, para você que está calculando a distância de frete, aí para a tua localidade, nós estamos aqui próximos a Campo Grande, na cidade de Terenos, 25 quilômetros, ela está mais próxima, se você pegar no mapa aí, você abrir aí o mapa, você vai ver o Distrito Industrial de Indubrasil, ele está ali 7 quilômetros para frente do Distrito Industrial de Indubrasil, ali do lado direito, vai embarcar ali, antes da cidade de Terenos, então para efeito de cálculo de frete, você pode contar aqui 25 quilômetros de Campo Grande com medo de não errar, aí você não erra mesmo, 25 quilômetros, então para você calcular isso, partindo de Campo Grande, 25 quilômetros sentido Corumbá, ali a cidade de Terenos, dali vai partir o teu frete, é um lote extremamente homogêneo, é um lote extremamente equilibrado, é um lote profundo, custo é ludo, novilha que está pronta, quanto tempo essas novilhas vão ficar, praticamente, elas estão aí com 526 quilos de peso, essa imagem, você pode colocar 10 quilos a mais tranquilamente, que é o tempo que ela foi filmada e o que ela está ganhando por dia, e esses são dados extremamente confiáveis, extremamente confiáveis, porque lá, toda a evolução do gado, ela é mapeada, ela é palmilhada e vem no aplicativo na mão, então se você me perguntar aqui, quanto que essa fêmea ganhou de ontem para hoje, a Pecuária BR sabe te falar quanto que ela ganhou de peso de ontem para hoje, então está aí meu amigo, olha que oportunidade, você está aproveitando, experimentando aqui de confirmar um lote desse, no perfil desse lote número 88, trazendo no ventre aí os touros melhoradores para características de carne, para características de carcaça, nós estamos falando mármore do Golias, três prenheses do mármore, o mármore, ele é 7.08 para marmoreio, terceiro marmoreio da raça, superior a ele, só existem dois, um é o rubi e o outro é o grande, o rubi, irmão dele por parte de pai e o tijolo vem ali por conta do faulade na admirada, faulade na admirada, o tijolo irmão do Etrusco, então ele só pede para dois touros no quesito marmoreio, numa média de raça nelória, aí de grupo contemporâneo, de 1.2 para marmoreio, então está aí esse touro, mármore do Golias, é um touro tão melhorador, mas tão melhorador que ele, no grupo contemporâneo, ele teve cinco para marmoreio e ele já produziu um filho, que é o marujo do Golias, também aos 18 meses com 6.59 de marmoreio, hoje o tijolo, o tijolo é o líder para marmoreio da raça com 7.51, o rubi com 7.40 e o mármore com 7.08, mas o que chama atenção, um touro superior a 140 de área de olho de lombo, o etrusco está aí, é o maior aol da raça nelória, com 170.54, maior do que o etrusco, eu ainda não vi, ele é o top zero um para marmoreio da raça, extraordinário lote, está aí para você, 6 fêmeas P.A. as prenhas, estamos encerrando a nossa participação aqui no programa Mais Pecuária, mas eu já quero deixar aqui um convite para você nos acessar aqui também agora pelo Agrocanal a partir das 21 horas. Tiago, Cíntia, as considerações, fiquem à vontade. Só agradecer, Gabriel, a audiência, mandar um abraço novamente aqui para o Dr. Carlos, para o Dr. Gustavo, a gente vai se falar mais tarde um pouquinho que eles tiveram que sair, o Dr. Gustavo teve que sair, Dr. Carlos, obrigada pela audiência, vamos ver se a gente faz negócio essa semana. O Tiago vai dar as considerações finais também, um abraço lá para a Conect Leilões, qualquer dúvida pode ligar lá, está aí o nosso telefone na tela, estamos à disposição dos senhores, à noite a gente vai retornar com um horário um pouco mais extenso para mostrar o maior volume de animais para vocês. Obrigada por enquanto, Tiago, suas considerações, obrigada. Obrigado, Gabriel, obrigado ao pessoal que nos acompanhou, puderam ver um pouquinho de toda a amostra de novilhas, de toda essa qualidade que está sendo ofertada nessa semana, e pessoal, não vai deixar para a última hora, não vai deixar para a última hora, qualquer dúvida, qualquer informação que precisar, liga para nós, entre em contato com os telefones, liga para do Eto, liga para mim, entre em contato com a gente que a gente está à disposição. E até mais tarde. É verdade, e aqui, a gente chamando para as considerações finais, justamente porque o lote 88 está aí na tela, 625 na parcela, são 6 as fêmeas PAs puras por avaliação inseminada de touros Nelore P.O. E é isso mesmo, eu quero agradecer aqui a audiência gigante no programa Mais Pecuária aqui pelo canal do Boi e reforçar o convite aqui que a Dueto fez, que a DPC, TVC Assessoria, o Tiago Charapa fez também para a partir das 21 horas horário de Brasília aí pelo Agrocanal, nós vamos estar juntos por mais algum tempo, duas, três horas, quem sabe, e a gente, eu tenho certeza que nós vamos carimbar muito lote hoje à noite. Zaidan, Jorge Zaidan, meu amigo querido, olha, segue por aí, um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aqui dentro do Mais Pecuária. Valeu, Gabriel, obrigado a você, Cíntia, Tiago, sucesso. Amanhã tem mais, tem a sequência do De Olho na Fazenda Pecuária BR. 7 horas e 3 minutos, informações do mercado financeiro, o dólar comercial terminou a sessão de hoje em alta após perdas na semana passada. Alta de pouco mais de 0,5%, moeda R$ 4,77. O índice Bovespa, o principal índice de negociação de papéis na B3 em São Paulo, interrompeu hoje uma sequência de oito sessões, oito pregões consecutivos de altas. Essa baixa hoje foi motivada pela queda das empresas do setor de óleo e gás, principalmente aqui no Petrobras, a nossa Petrobras. O índice fechou o dia em queda de 0,29% aos 118.737 pontos. Petrobras, que teve a demissão hoje do seu presidente pelo presidente Jair Bolsonaro. Sete horas e quatro minutos. As chuvas seguem intensas em boa parte do país. Terça-feira ainda será de precipitação em áreas produtoras. Quem vai trazer os detalhes do tempo é Renata Ferreira. Olá, Renata. Olá, Zaidan. Olá a todos. Amanhã, terça-feira, ainda será marcada por pancadas de chuva fortes sobre grande parte do país. Uma nova frente fria começa a se aproximar do sul do Rio Grande do Sul e aumenta a chuva sobre o estado gaúcho. Nas demais áreas do sul, o sol aparece alternando com pancadas de chuva ao longo do dia. Amanhã, Zaidan, ainda chove a qualquer hora do dia com risco de transtornos no sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. No norte mineiro, o destaque segue sendo tempo seco, não há expectativa para hoje de chuva. Agora, no litoral paulista, ela é volumosa, viu? Mas atenção para o final desta semana porque a chegada de uma nova frente fria mais continental vai provocar temporais com volumes bem elevados pelo estado paulista, inclusive aí na capital. Os temporais mais fortes com granizo e rajadas de vento acontecem entre amanhã e sexta-feira e os volumes mais altos de chuva entre quinta e sábado. E amanhã não chove sobre o interior e sudoeste aí da Bahia, também Distrito Federal, interior do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e também leste aí de Santa Catarina. E pode chover de forma frequente no norte e também no nordeste do Brasil. A costa norte e leste do nordeste fica aí sujeita a temporais. Aliás, esta semana, Zaidan, será marcada por muita chuva no norte e também no nordeste brasileiro. Na região norte a chuva acontece de forma volumosa e o alerta ainda é de temporais. As instabilidades ganham força no sudeste mas o ar ainda fica bastante abafado principalmente em São Paulo e também no Rio de Janeiro. No sul do Brasil amanhecer frio e tempo seco principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Amanhã eu volto com mais destaques da previsão do tempo. foi com você aí, Zaidan. Valeu, obrigado Renata. Sete horas e seis minutos. Segunda-feira de poucos negócios com o gado gordo como sempre. Segunda-feira geralmente é um dia um pouco mais fraco de negócios. Vamos conferir a cotação de hoje apurada pela Scott Consultoria começando pela região sudeste do país. você vai ver que São Paulo Barretos e Arassatuba mantiveram os preços da última sexta-feira. Não teve mudança nos valores na Praça de Barretos e Arassatuba. Importante destacar que os números são à vista já com desconto dos impostos e eles se referem ao preço mínimo. Não estão negociações por exemplo com bonificação, mercado internacional. Então, esse valor é mínimo, preço mínimo. Somente uma mudança na região foi no Triângulo Mineiro que teve uma queda de cinco reais por arroba. na região sul também você vai ver cenário de estabilidade não teve nenhuma mudança no Rio Grande do Sul nas duas praças em Santa Catarina e também no noroeste do Paraná. Mesmo cenário em Goiás e Mato Grosso do Sul. Você vê que já já vai ver Goiás e Mato Grosso do Sul nenhuma alteração em Goiânia no sul de Goiás na capital de Mato Grosso Sul Campo Grande sul do estado Dourados e três lagos na região leste do estado. Também preço mínimo à vista se manteve hoje. Em Mato Grosso também nenhuma alteração Cuiabá manteve os 298,50 no valor à vista com desconto dos impostos e o preço mínimo. vamos para a região Nordeste a região Nordeste teve uma queda de R$ 2,00 por arroba no sul da Bahia no norte baiano oeste do Maranhão e em Alagoas o preço se manteve. Mesmo cenário na região norte no Acre nas três praças do Pará Redenção Marabá e Paragominas e também em Rondônia região Sudeste Sul e Norte do Tocantins. Portanto um dia de poucos negócios pouca variação pressão como nós vimos no Triângulo Mineiro pressão da indústria frigorífica hoje segundo a Scott Consultoria. Indicador de preço do boi gordo Exalc B3 em São Paulo hoje já uma alta de 0,85% dando no mês um acumulado de 2% de alta. Arroba essa sim tem mais a ver com o preço do gado arroba com bonificação mercado internacional boi china R$ 349 e R$ 95 por arroba em São Paulo. Contrato futuro de boi gordo para março R$ 343,95 hoje uma queda de 0,17% para abril queda de 0,75% nos contratos negociados para esse mês na B3 vamos ver para frente o contrato para outubro 0,27% de queda com arroba R$ 336,10 contrato futuro para outubro hoje na B3 Indicador de preço do bezerro hoje baixa de 0,64% no mês quase 4,5% de queda acumulada a unidade hoje em Mato Grosso do Sul R$ 2.755 milho Exalc B3 em Campinas São Paulo saca de 60 quilos R$ 96,16 no mês uma queda acumulada de 1,2% milho milho apurado na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo em Primavera do Leste R$ 76,00 a saca hoje uma queda importante de mais de 7% nos últimos 30 dias cerca de 2% de queda acumulada indicador indicador de preço do frango congelado hoje estável a R$ 7,51 o quilo alta importante de 23% acumulada no mês e o indicador de preço do suíno vivo animal vivo em Santa Catarina mais uma baixa agravando ainda mais a situação do produtor de suínos de Santa Catarina que amanhã protesta amanhã faz um protesto encabeçado pela Associação Catarinense dos Criadores de Suíno em Braço do Norte Nordeste do Estado para mostrar não só a Santa Catarina mas ao Brasil que não é possível mais conviver com a atuação com a atual condição R$ 4,71 o quilo tendo que pagar mais de R$ 8 para produzir o mesmo quilo hoje a queda foi de 2% no mês mais de 12% de queda no preço que o produtor recebe amanhã protesto em Santa Catarina o Mais Pecuária termina aqui muito obrigado pela sua audiência o programa volta amanhã às 10 para 5 no horário de Brasília e eu volto daqui a pouco às 7 e meia com o Na Batida do Martelo enquanto isso você fica com o Terra Pecuária até daqui a pouco até daqui a pouco a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti